de habilitação. A presidência, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 132, dispensa a leitura da ata e dá por aprovada, solicitando sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, receber proposições e votar proposições desta comissão. Queremos registrar a presença do deputado Elencar da Silveira, agradecendo honrosa a presença do ilustre parlamentar. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências do senhor Ricardo Fonseca Tâmis Zambama, vereador do município de Itajubá, publicado no Diário Legislativo, ofício do senhor Rui Viana da Silva, presidente do senhor Jasmig, Sindicato de Servidores de Justiça de Minas Gerais, ofício do senhor Marcelo Souza e Silva, presidente do CDL, publicado no Diário do Legislativo. A presidência comunica que será solicitada a reiteração do requerimento de diligência referente aos projetos números 3535 e 4806. Passa-se a primeira fase do áudio do dia, que acompanha de discussão e votação de pareceres. Vem à mesa requerimento assinado pela deputada Silísio da Viola. Requer que seja retirado de pauta os projetos 136 e 919. Em votação, requerimento retirado de pauta. Senhoras e deputadas e deputadas de acordo, permaneçam como se encontram. Requerimento do deputado Guilherme da Cunha, que seja retirado de pauta o PL 94-2019. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e deputadas de acordo, permaneçam como se encontram. Requerimento do deputado Lenin, aqui conosco, queremos agradecer a honrosa a presença, substituindo a nossa amiga Ana Paula, que seja apreciado em último lugar a PEC 26-2019. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e deputadas de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Perdão. Vamos abrir a pauta de hoje. Projeto de lei número 20, primeiro turno, de autoria do deputado Fred Costa. Autoriza o Poder Executivo, aduado ao município de Cajuri, o imóvel que especifica. Respecifica, relatora, deputada Celise da Viola, com a palavra, consulte-se a vossa excelência estabilitada e emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado Fred Costa e desarquivada requerimento do deputado Roberto Andrade, o projeto de lei epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. O projeto de lei 20, 2015, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel com área de 400 metros quadrados, situados no lugar denominado Córrego Santo Antônio, registrado sob o número 33.243 do livro 3AX, no cartório de registro de imóveis da comarca de Viçosa. A proposição estabelece que o imóvel destina-se ao funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Capivara dos Gomes. Determina ainda que o bem reverterá ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Para transferência de domínio de patrimônio público, ainda que por outro ente da federação, o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, excepcionando-se a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma de lei. Ademais, a Lei Federal 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e das outras providências, também exige, no inciso 1 do seu artigo 17, autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência, do mesmo modo, o processo licitatório é dispensado no caso de doação. Essa norma determina ainda a subordinação de transferência ao interesse público, o que pode ser observado no objeto proposto pelo município donatário de utilizar o referido imóvel para a realização dos trabalhos comunitários. Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Governamentais, por meio do ofício 71-2016, encaminhou a nota técnica 64-2016 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que confirmou que o imóvel é de propriedade do Estado de Minas Gerais, apresentou ressalva circunstancial relacionada à destinação proposta, que beneficiaria a entidade privada em ano eleitoral. instalada a se manifestar novamente quanto à situação efetiva do imóvel e a existência de óbvios e a transferência de domínio pretendida, diante da nova finalidade proposta pelo donatário, a Secretaria de Estado de Governo enfiou o ofício 1126-2019, que encaminhou a nota técnica número 49-2019 da Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da qual essa esclareceu que o imóvel em que funcionou uma antiga escola estadual não está vinculada a nenhum órgão da administração pública. Por isso, embora não haja óbvio se a tramitação do projeto em análise apresentamos no final deste parecer a emenda número 1 com o objetivo de corrigir a identificação do imóvel, alterar sua destinação para a proposta pelo município do donatário, bem como adequar o texto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 20-2015, com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1 desse é o artigo 1º, a seguinte redação. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Cajuri o imóvel com área de 400 metros quadrados, situado no lugar denominado Córrego de Santo Antônio, registrado sobre o número 33.243 do livro 3AX, no cartório de registro de imóveis da comarca de Viçosa. Parágrafo único. O imóvel descrito no caput destina-se à realização de trabalhos comunitários. Esse é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer, senhoras deputadas, senhores deputados... Presidente da Almeida. Ah, perfeitamente, com o deputado Alencar da Silveira, para discutir. Estou aqui hoje por causa de dois assuntos. Um é esse, com relação ao repasse para o município dos terrenos. Como a gente faz nessa casa, eu gostaria que, V. Exª, presidente, Guilherme e toda a comissão começasse a analisar os problemas que nós temos, nós estamos trazendo. Trago aqui em primeira mão para a V. Exª, podia ter colocado em plenário, mas achei melhor passar para a comissão de V. Exª. Nós temos hoje vários terrenos invadidos. Vou dar um exemplo na região do Barreiro, 16 mil metros. Já foi pedida a reintregação de posse. Só que a polícia não consegue retirar as pessoas que estão lá. Fizeram a casa, virou um bairro, a Semig ligou a luz, a Copasa ligou a água, um terreno é de uma propriedade de um particular e ele está sendo prejudicado já há anos por isso. Então, eu trago para essa comissão, para a gente começar a arrumar uma fórmula e assessoria também, que a gente possa permutar esse terreno, entregar esse terreno para o Estado. Gostaria que a comissão me ajudasse nesse sentido. Eu vou fazer um projeto entregando esse terreno para o Estado, enquanto a partida vai pegar um terreno do Estado que está desocupado e dá para a iniciativa privada, dá para esses proprietários. Porque eu acho que agora, senhor presidente, nós temos uma saída que estamos passando imóveis para prefeituras, estamos passando... Mas a população hoje está sendo prejudicada. Nós temos vários empresários, vários proprietários de terrenos, com seus terrenos invadidos, esses na região do Berraindo, com 16 mil metros quadrados, valem uma fortuna hoje e a polícia não faz a reintegração de posse, já em todas as instâncias. Então, trago para a vossa excelência aqui, como presidente da comissão, para que a gente possa fazer um trabalho analisando toda essa situação em toda Minas Gerais e que a comissão possa apresentar essa alternativa. Não pode ficar prejudicado hoje um empresário, um proprietário. Imagina se fosse vossa excelência. Vossa excelência tem o seu terreno. Hoje, Belo Horizonte cresceu e, na hora que o senhor assusta, entrou um, dois, três, quatro. A Copasa vai, liga a água e não fica sem olhar a propriedade de quem é. A justiça vai dar ganho de causa para o proprietário voltar a esse terreno e a polícia não pode fazer a reintegração de posse. Então, acho que cabe agora essa comissão, nós começarmos a andar, para que de repente a gente possa fazer um projeto dessa natureza. Vamos fazer esse levantamento. Em Belo Horizonte, são várias áreas que foram invadidas, que hoje têm as pessoas morando e os proprietários prejudicados em uma situação crítica. Esse, por exemplo, da Rádio do Barreiro, a pessoa hoje, o que ela tinha era esse terreno. E hoje passa dificuldade por não poder ter, vender ou fazer. Então, está na hora do governo, do Estado de Minas Gerais, falar, espera aí, o problema não é do proprietário, não é ele que tem que fazer. Nós vamos passar um terreno para o proprietário, ou melhor, o proprietário passa o terreno para o governo e, enquanto a partida, no mesmo valor, com as mesmas coisas, ele devolve um terreno desocupado para a pessoa vender, para fazer a vida dela tirar. Então, eu estou aqui hoje por causa desse motivo e do outro projeto que tem. Então, peço a V. Exª, já que a gente possa estudar, a gente possa, V. Exª, como um deputado de experiência, experiente, que a gente possa, dentro dessa comissão, começar a analisar esse problema que vai começar um, dois, três, cinco, dez, e a gente possa dar uma solução aqui, de na ajuda também do governo aí, com o nosso vice-líder do governo, Guilherme. Deputado Alencar, um prazer, V. Exª, estar conosco. Nós acatamos aí a sugestão de V. Exª, em parte. Com certeza, V. Exª, como sempre, é muito experiente, muito atento às coisas do Legislativo, poderá também nos ajudar a propor essa manifestação trazida aqui em nossa comissão. A nossa comissão tem a responsabilidade de analisar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade das pautas, mas temos assessoria, a nossa consultoria, de uma forma muito invejável. Então, nós poderíamos aí, até atendendo a sua solicitação, colocar também a nossa consultoria para ouvir V. Exª, interpretar, e, com certeza, construirmos aí uma proposta da qual a V. Exª traz ao conhecimento nosso. Conte conosco, estamos às ordens. Continua em discussão o parecer? Encerra essa discussão. Vamos colocar em votação. Sras. Deputados e deputados, de acordo com o parecer da deputada Celise Laviola, permaneça como se encontram, aprovado. Passaremos ao projeto 167, do deputado Inácio Franco. Obriga as instituições comerciais, financeiras, bancos, agências de crédito e similares, fornecerem, por escrito, o motivo de indeferimento de crédito ao consumidor. Relatora, deputada Celise Laviola, consulte-se, V. Exª, estabilitada, emitiu o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, V. Exª. De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei 167, de 2015, é fruto do desarquivamento do projeto de lei 1805, de 2011, e pretende obrigar as instituições comerciais, financeiras, bancos, agências de crédito ou similares, a fornecerem, por escrito, os motivos de indeferimento de crédito ao consumidor. Segundo o autor da proposição, a medida veiculada no projeto em tela fiz assegurar aos cidadãos o livre acesso à informação, especialmente aquela relacionada com a recusa de crédito ou a recusa de títulos de crédito, tais como notas promissórias e cheques. A proposta se deve à mudança na relação de confiança entre o consumidor e os fornecedores de produtos e serviços. Antes havia um relativo equilíbrio entre os pactuantes. Com o passar do tempo, esse equilíbrio foi diminuindo. Atualmente, o fornecedor detém a cada dia mais poder em relação ao consumidor, na medida em que é ele que decide sobre concessão, restrição ou negativa de crédito. Se, por um lado, a massificação do consumo propiciou maior conforto aos consumidores, trazendo como corolário a multiplicação das formas de pagamento, por outro, colocou-os em situação de desigualdade em relação aos fornecedores de produtos ou serviços. É por essa razão que se diz que o consumidor é a parte mais fraca, vulnerável ou hipossuficiente da relação de consumo. E é esse fato que justifica a atuação estatal em vista a implementar medidas que visem equilibrar ou reequilibrar tal relação. Dessa maneira, entendemos que a proposição em estudo visa conferir maior densidade normativa e comandos legais e constitucionais de proteção e defesa do consumidor a esse propósito. Destaca-se o direito à informação e que alude o inciso 3 do artigo 6º do Código de Direito Consumidor. Não se pode oividar, ademais, que o Estado, notadamente, quando atua no plano de criação do direito, deve nortear sua atuação pelo princípio da boa-fé, o qual deve voltar às relações que envolvem consumidores e fornecedores de produtos e serviços. Assim, no que se refere aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, os quais cabe a essa comissão analisar, não encontramos óbvio se a tramitação da matéria. Todavia, para tornarmos mais abrangente a norma, sugerimos ao final o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 167 de 2015, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Substitutivo número 1, obriga os fornecedores de produtos ou serviços a apresentar ao consumidor documento com os motivos de recuso ou restrição de crédito. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º. Os fornecedores de produtos ou serviços que restringirem ou negarem crédito ao consumidor ficam obrigados a fornecê-lhe documento escrito que contenha os motivos da restrição ou da negação. Artigo 2º. O documento a que se refere o artigo 1º conterá os dados do consumidor, do fornecedor e do agente que negou ou restringiu o crédito. Artigo 3º. O fornecedor manterá o registro das informações a que se refere o artigo 2º pelo prazo de cinco anos e sobre elas guardará sigilo. O parágrafo único somente poderá ter acesso ao registro a que se refere o CAPT e o consumidor que teve o crédito negado ou restringido. Artigo 4º. As infrações do disposto nessa lei sujeitam a infratoras sanções previstas na Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 5º. Essa lei entrevegou na data da sua publicação. Esse é o parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Eu vou solicitar vista em que pese o bilhantismo de Vossa Excelência para a minha manifestação. Vamos chamar o projeto do deputado Arles Santiago. Projeto de Lei 294 determina a comunicação por parte dos hospitais clínicos e postos de saúde das ocorrências de embriaguez. Deputado relator Bruno Enger, consulte se Vossa Excelência está habilitada a emitir o parecer. Estou, Sr. Presidente. Com a palavra, Vossa Excelência para emitir o parecer. De autoria do deputado Arles Santiago, o projeto de lei epígrafe fruto do desarquivamento do projeto de lei 2623, de 2011, determina a comunicação por parte dos hospitais, clínicas e postos de saúde das ocorrências de embriaguez ou uso de drogas por criança ou adolescente. A proposição tem por escopo obrigar os hospitais, postos de saúde e clínicas públicas ou privadas localizados no Estado a comunicar aos órgãos públicos e a registrar em um cadastro as ocorrências com todas as crianças e adolescentes que tenham sido atendidos nos setores de emergência por consumo excessivo de álcool ou por uso de drogas. O artigo 24, inciso 12, e parágrafos 1º e 2º da Carta Federal relaciona a proteção e a defesa da saúde entre matérias de competência concorrente entre a União e o Estado, cabendo à primeira elaboração de norma geral e ao segundo a suplementação da legislação federal para atender suas peculiaridades. Outro sim, o mesmo artigo 24 da Lei Maior nos termos do seu inciso 15 relaciona a proteção à infância e à juventude entre as matérias de competência concorrente da União e do Estado. De acordo com a Lei Federal nº 8.069, de 1990, que contém o Estatuto da Criança e do Adolescente, notadamente o seu artigo 131, o Conselho Tutelar é órgão permanente autônomo não-judicional encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Já o artigo 136 do referido Estatuto estabelece as atribuições do Conselho Tutelar, destacando-se seus incisos primeiro, segundo e terceiro à linha A, que estabelecem respectivamente as atribuições de atender às crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98.105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 a 5, de atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas no artigo 129, artigo 1 a 7, e de promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Além disso, cabe ao Conselho Tutelar encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra direitos da criança ou adolescente. A par do exposto, cumpre apenas observar que a proposição contém algumas impropriedades, as quais são passíveis de retificação mediante a apresentação do substitutivo número 1 na conclusão deste parecer. Entre elas, destacamos a necessidade de rever algumas penalidades pelo descumprimento da norma por questões de razoabilidade. Por derradeiro, ressaltamos que a proposição será oportunamente examinada no mérito e que os argumentos expendidos neste parecer são inteiramente válidos para o exame do projeto de lei 2092-2015 anexado à proposição em análise por conter teor semelhante. Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 294-2015 na forma do substitutivo número 1 redigido a seguir. Substitutivo número 1. Obriga as unidades de saúde localizadas no Estado a notificarem ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público as ocorrências do uso de álcool e outras drogas por crianças e adolescentes por elas atendidos e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta as unidades de saúde pública e privada localizadas no Estado notificarão ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público do Estado as ocorrências de uso de álcool e outras drogas por crianças e adolescentes por elas atendidos. Parágrafo único. As unidades de saúde comunicarão aos pais ou responsáveis as ocorrências a que se refere o CAPT. Artigo 2º. O descumprimento do disposto no artigo 1º acarretará as seguintes sanções. Na primeira ocorrência a unidade de saúde pública ou privada receberá advertência. No caso de reincidência a unidade de saúde se privada será apenada com multa no valor de 100 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais e se pública ficará sujeita a sanção administrativa nos termos do regulamento. Parágrafo único. Os recursos decorrentes da aplicação das sanções a que se refere o inciso 2º do CAPT serão destinados à rede pública de atenção ao usuário de álcool e outras drogas no Estado. Artigo 3º. O órgão ou a entidade responsável pela fiscalização do cumprimento desta lei será definido em ato do Poder Executivo. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerre-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer. Sras. e deputadas, Srs. e deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 712 de autoria do deputado Gustavo Valadares, dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da região centro-nordeste de Minas Gerais. Sou relator da matéria, estou habilitado a emitir o parecer e faço da forma seguinte. Cabe dizer inicialmente que a matéria foi objeto de análise na desidratura anterior, caso em que obteve o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que a comissão apresentou, como não verificamos nenhuma alteração constitucional e legal superveniente que propiasse uma nova interpretação da matéria, ratificamos assim o posicionamento expressado no parecer referente ao projeto de lei 1207 de 2011, reproduzindo a argumentação jurídica apresentada inicialmente. Primeiramente, cumpre esclarecer que, embora a formulação da instituição de políticas públicas seja de competência do poder executivo, o estabelecimento para as diretrizes pertinentes cabe, sim, ao poder legislativo. Verifica-se que a proposição refere-se essencialmente às diretrizes e orientações que deverão ser observadas nas políticas de desenvolvimento industrial, região centro-noroeste do Estado. de acordo. Desta forma, o projeto disciplina para a matéria sem pretender propriamente instituir uma política pública específica. No plano de competência legislativa, a proposição não contém vícios, pois trata de questão que interessa exclusivamente ao Estado, de conformidade com autonomia na forma federativa que lhe garante a questão em encontrando entre outras matérias que possa inserir no domínio da competência da União e Municípios. Desta forma, a instituição de diretrizes que nortearão a política industrial de caráter regional nos termos da proposição exame é medida concentrânea com diretrizes fixadas na Constituição do Estado com alinhamento nesse ponto que dá sentido de reduzir desigualdade entre diversas regiões de Minas Gerais, não havendo impedimento ao legislador e estabeleça diretrizes e obrigações que possa harmonizar com as novas normas pragmáticas. Conclusão, estamos assim apresentando o nosso parecer pela juridicidade e legalidade e juridicidade no projeto de lei 712 na forma do substitutivo ora apresentado. A política, artigo 1º, a política estadual de desenvolvimento regional industrial do centro noroeste de Minas Gerais será implementada mediante programas de apoio e desenvolvimento de pequenas microempresas de desenvolvimento industrial e atração e proporção industrial. 2º, a política que se trata esta lei será formulada e implantada com observâncias das seguintes diretrizes. Incentivo de representantes poder legislativo na sociedade. Artigo 2º, na articulação política que se trata será respeitado o perfil econômico da região, prevalejando sempre os projetos relacionados com setores agropecuário e de silvicultura. 3º, esta lei entrará em data de sua lei a ser publicada. este é o nosso parecer salvo melhor juízo. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora, em votação. Senhoras e deputadas, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto de autoria do deputado Léo Portela, 2612, expõe-se sobre a isenção de cadastro como doador da medula óssea. Relator, deputado Guilherme da Cunha, consulto-se, vossa excelência, está militado e emitiu o parecer. Senhor presidente, estou apresentando um requerimento, qual proceda a leitura? Com a palavra, vossa excelência. O deputado que se subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 2612, de 2015, de autoria do deputado Léo Portela, que tem como finalidade de expor sobre a isenção ao cadastro como doador de medula óssea do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos, requer a vossa excelência no termo do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao referido ao autor para que no termo do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias informe a esta comissão o impacto orçamentário e financeiro da isenção requerida no projeto a fim de que se possa analisar sua adequação às normas orçamentárias e financeiras vigentes na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito obrigado. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhoras e deputadas, senhores deputados de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o requerimento do deputado Douglas Melo. 3.529 obriga as concessionárias que possuam graças praças de pedágio de rodovia do Estado emitir multa, cupom final aos consumidores. Deputado Guilherme da Cunha, relator, consulte-se, vossa excelência, estabilitado. Sou, senhor presente. Com a palavra, vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto lei número 3.529 de 2016. De autoria do deputado Douglas Melo, a proposição em epígrafe obriga as concessionárias que possuem praças de pedágio nas rodovias do Estado a emitir nota ou cupom fiscal aos consumidores. O artigo primeiro do projeto em análise prevê que as empresas concessionárias de rodovias estaduais são obrigadas a emitir nota ou cupom fiscal. Consta no capítulo referido ao artigo que o objetivo da medida é conferir maior transparência em relação à arrecadação da empresa e também quanto ao recolhimento dos tributos devidos. Ainda segundo o artigo primeiro, a emissão de nota ou cupom fiscal é devida independentemente de solicitação feita pelo consumidor. É direito do consumidor exigir o registro do número do CPF ou do CNPJ na nota fiscal. E quando o pagamento do pedágio se der por meio eletrônico, a nota fiscal deverá ser enviada por meio de correspondência física ou correio eletrônico ao consumidor. Por fim, o artigo segundo do projeto prevê que em caso de descumprimento as concessionárias serão multadas em valor a ser estipulado pelo Estado. O tributo recolhido nas operações de pedágio é o ISS, Tributo Municipal, e não cabe ao Estado definir a forma que deverá ser adotada pelo documento fiscal de tributos de terceiros. Em face do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade, ilegalidade e anti-uridicidade do projeto de lei número 3.529 de 2016. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação. senhoras e senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, 4.323, proíbe o uso de músicas com palavras de baixo calão e letras que estimulam a prática de crime. Relator, deputado Bruno Eng, com a palavra, consulte-se, V. Exª. está habilitado em emitir o parecer. Estou habilitado, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. De autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, o projeto de lei 4.323, 2017, proíbe o uso de músicas com palavras de baixo calão e letras que estimulem a prática de crime, apologia ao sexo ou ao uso de drogas nas instituições públicas de ensino do Estado de Minas Gerais. O projeto de lei 4.323, 2017, pretende vedar a reprodução nas instituições de ensino do Estado de músicas cujas letras sejam compostas por palavras de baixo calão que façam apologia ao crime, ao sexo ou ao uso de drogas. Em caso de descumprimento de sua hipótese de incidência, o evento no qual música desse gênero seja veiculada deverá ser interrompido imediatamente, cabendo à direção da instituição a fiscalização de seus comandos. Casos responsáveis pelo evento no qual haja veiculação do gênero musical proibido sejam servidores públicos estaduais, eles deverão ser responsabilizados nos termos da legislação estadual aplicável. No entendimento dessa relatoria, a proposição em apreço busca fundamento de validade no disposto no artigo 24, incisos 9 e 15 da Constituição Federal, que outorga ao Estado competência legislativa concorrente para dispor sobre educação, cultura e ensino e sobre proteção da infância e da juventude. Neste contexto normativo, conclui-se que compete ao Estado legislar sobre a matéria mediante a veiculação de normas que, ao fim e ao cabo, busquem proteger crianças e adolescentes matriculados na rede de ensino público estadual, vedando, na medida do possível, a divulgação pública de músicas que veiculem apologia ao crime, aí incluindo do uso de drogas e a sexualização precoce deste público, especialmente sugestionável em razão da idade. Portanto, não existe vedação constitucional a que o Estado amplie o tratamento dado à matéria em sede de lei estadual, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa nos termos do que dispõe o artigo 101, inciso 19 da Constituição Mineira. Não se vislumbra demais vício no que tange à inauguração do processo legislativo, pois a matéria de que cogita a proposição não se encontra rolada entre as de iniciativa privativa previstas no artigo 66 da Constituição do Estado. Porém, para adequar a proposição à técnica legislativa, ao final deste parecer, apresentamos o substitutivo número 1, que visa tão somente aprimorar a redação de seus comandos. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.326 de 2017, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Proíbe a execução em eventos nas instituições públicas de ensino do Estado de Minas Gerais de músicas com letras de baixo calão que façam apologia ao crime das relações sexuais ou do uso de drogas. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º Nos eventos realizados em instituições públicas de ensino do Estado de Minas Gerais, é proibida a execução de músicas com letras de baixo calão ou que façam apologia do crime das relações sexuais ou do uso de drogas. Parágrafo único. O descumprimento do disposto nesta lei acarretará a interrupção imediata do evento. Artigo 2º. O diretor da escola será responsável pela fiscalização do disposto nesta lei. Artigo 3º. O descumprimento do disposto no artigo 1º acarretará a responsabilidade administrativa do diretor da escola de acordo com a legislação estadual aplicável. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. muito obrigado vossa excelência vamos colocar um minutinho só e vou colocar aqui a mesa os membros da mesa o consulto passa a vossa excelência nesse momento. Vamos colocar em discussão o parecer. eu gostaria de pedir perfeitamente a deputada Leninha ela mesmo pediu vista mas é um prazer pela ordem senhor presidente eu gostaria de sugerir então vista concedida a deputada Leninha também pela ordem e também renovo também e dou vista também a manifestação do deputado Guilherme pela ordem vossa excelência gostaria de sugerir a essa mesa e ao deputado relator que também incluísse nesse projeto a proibição de do estado de Minas Gerais dos seus órgãos e autarquias patrocinar qualquer cantor e evento que tenha essas músicas então está na hora de de proibir porque não adianta a gente proibir dentro da sala de aula e o governo do estado de Minas Gerais dar o apoio cultural para aquele que fala que a bundinha não pode aparecer isso pode fazer aquilo e é uma coisa essas músicas estão assustando e como está no youtube hoje a meninada toda nova colocando para a minha mãe outro dia ouvindo uma música do meu menino Arthur ela ficou doida ela falou o que é isso essas são as músicas de hoje então acho que Leninha comissão está na hora de proibir também qualquer patrocínio qualquer dinheiro público que venha para esses eventos muito obrigado aguardamos de vossa excelência a emenda necessária então importante para manifestar senhor presidente deputado Leninha que havia pedido obrigada obrigada presidente eu gostaria de pedir vista muito mais na perspectiva de pensar os mecanismos de punição que está colocada no projeto acho que é importante nas condições que nós temos as escolas estaduais hoje acho que é importante a gente pensar não só na proibição do uso dessas músicas mas principalmente acho que é pensar a forma de como incluir os diretores os gestores de escola nessa discussão que com certeza eles devem ter dificuldades bem características de escolas de periferia a fazer um trabalho mais educativo então posso dizer que a gente possa ter um processo mais educativo na perspectiva que os gestores do estado façam trabalho com os alunos com os pedagogos nessa perspectiva que eu peço vista ao projeto para avaliar melhor esse mecanismo que imputa a culpa nos gestores das escolas obrigada para discutir senhor presidente para discutir o relator do projeto primeiro gostaria de endereçar o comentário do deputado Alencaro Silveira Júnior dizer que concordo com o mérito mas a proposta original do deputado Fábio Avelar de Oliveira trata especificamente uma questão de educação das escolas e aqui nessa comissão a gente tem que adequar só a constitucionalidade não teria como a gente desvirtuar para outras coisas mas vindo em outro projeto de lei se eu for o relator vou dar o preser favorável e no plenário eu voto a favor eu concordo plenamente com o que vossa excelência colocou em relação a objeção da deputada Leninha eu até entendo e a gente coloca a punição na legislação aplicável mas por entender justamente que o diretor ele é o responsável pela gestão da escola e a partir do momento que ele fica responsável por essa fiscalização ele tem que vigiar porque é óbvio que a gente não pode punir se está tocando no celular do aluno agora se você tem um evento organizado pela escola uma legislação que proíbe esse tipo de música e a música está tocando então a gente tem que ver quem é o responsável seja professor seja diretor seja coordenador quem quer que seja e ele tem que responder pelo ato porque cabe ao servidor público de Minas Gerais cumprir as leis do estado de Minas Gerais perfeitamente eu gostaria só de destacar deputado Bruno assim como eu fui professora durante mais de 10 anos eu sei muito bem o que é o chão da escola eu sei muito bem o que é controlar numa escola de periferia um público em cujas famílias estão desestruturadas desajustadas quando eu falo de um processo educativo que eu acho que a escola tem um papel fundamental a cumprir nisso e as condições da escola pública hoje para o diretor não são condições favoráveis de aplicar rigorosamente essa vigilância vamos dizer assim então eu só quero crer que meu pedido de vista é no sentido não de seguir com o projeto mas a gente rever os mecanismos aí que são imputados aos gestores de escola obrigada perfeitamente vamos chamar o projeto 4.503 do deputado Noraldino Júnior dispõe sobre o cadastro estadual de pedófilos no estado de Minas Gerais e dá outras providências relator deputado Bruno Engel consulto se vossa excelência está habilitada e emitiu o parecer estou habilitado senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Noraldino Júnior o projeto de lei 4.503 2017 dispõe sobre o cadastro estadual de pedófilos no estado de Minas Gerais e dá outras providências o projeto de lei 4.503 2017 pretende criar o cadastro estadual de pedófilos no estado de Minas Gerais para tanto a proposição busca definir quem se classifica como pedófilo para fins de sua aplicação o projeto dispõe que a responsabilidade sobre a criação manutenção divulgação e acesso ao cadastro caberá a secretaria de estado de segurança pública estabelece os dados mínimos que esse banco de dados deverá manter em seguida o projeto determina que seja dada ampla publicidade aos dados na rede mundial de computadores que poderão ser acessados por qualquer cidadão e pelos órgãos e autoridades ligados à segurança pública segundo a constituição federal a segurança pública dever do estado direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio por não atribuir expressamente essa competência a nenhum ente federativo cabe aos estados dispor acerca do tema conforme a interpretação dos artigos 25 parágrafo 1º e 144 da constituição federal por sua vez a constituição mineira no artigo 2º inciso 5º não a linha inciso 5º estabelece que dentre os objetivos prioritários do estado está a criação de condições para a segurança e a ordem públicas portanto não identificamos a redação constitucional que impeça o estado disciplinar matéria mediante lei devendo a proposta ser apreciada por esta casa legislativa nos termos do que dispõe o artigo 61 inciso 19 da constituição mineira não se vislumbre ademais vício no que tange a inauguração do processo legislativo pois a matéria de que trata a proposição não se encontra rolada entre as iniciativas privativas previstas no artigo 66 da constituição do estado no entanto para adequar a proposição à técnica legislativa apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 em face do exposto concluímos pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do projeto de lei 4.503 de 2017 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado dispõe sobre o cadastro estadual de pedófilos do estado do estado vamos suspender vamos suspender por dois minutos parágrafo único para fins dessa lei entende-se por pedófilos aqueles que tenham sido condenados por órgãos colegiados pela prática de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes previstos na lei 8.069 de 3 de julho de 1990 que tenham conotação sexual artigo 2º a secretaria de estado de segurança pública e justiça manterá banco de dados com registro de dados pessoais das pessoas previstas no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º no banco de dados previsto no artigo 1º constarão entre outras as seguintes informações nome completo filiação data de nascimento número do documento de identificação endereço residencial fotografia do identificado grau de parentesco entre agente e vítima artigo 4º as informações previstas no artigo 2º deverão ser atualizadas periodicamente artigo 5º o acesso ao banco de dados de que trata essa lei obedecerá ao disposto na lei 13.968 de 27 de julho de 2001 artigo 6º essa lei entra em vigor 60 dias após a sua publicação muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer para discutir para discutir o deputado Guilherme senhor presidente eu gostaria de trazer algumas ponderações e até obter alguns esclarecimentos com o próprio relator pela justificativa do projeto eu fiquei com a impressão de que isso seria uma tentativa de trazer maior rigor na punição ao crime de pedofilia e também ao mesmo tempo de se permitir que famílias que empresas que a sociedade civil como um todo pudesse de certa forma saber com quem está lidando no caso do do pedófilo em liberdade ou em regime de cumprimento de pena que lhe permita sair da cadeia durante uma parte do dia mas eu acho que é necessário a gente aprofundar aqui se a gente está tratando de uma questão de aumentar o rigor da punição se seria isso de fato o que se pretende com o projeto foi esse o entendimento senhor olha primeiramente eu gostaria de dizer que quem tem que definir a intenção do projeto é o autor e no caso vossa excelência deveria questionar o deputado Noraldino mas o meu entendimento como relator para esclarecer a dúvida de vossa excelência é que esse projeto não visa aumentar o rigor da pena mas ele visa como vossa excelência colocou justamente dar a possibilidade do povo de Minas Gerais de saber e entender com quem eles estão lidando se você é um pai e você tem um vizinho com comportamento suspeito você está preocupado com seu filho você tem direito de saber vai que aquela pessoa foi condenada por pedofilia se você é um empresário você é o dono de uma escola privada você não vai contratar uma pessoa condenada por pedofilia esse cadastro é para a sociedade poder se depender desse tipo de gente como a gente não pode matar então a gente tem que criar mecanismos de defesa para a população com os esclarecimentos fico confortável com a situação de que não seria então uma modalidade de agravamento de pena o que seria matéria de competência privativa da União para legislar sobre direito penal preocupa-me todavia a emenda apresentada o substituto apresentado que traz essa divulgação esse cadastro após a condenação em órgão colegiado e não após o trânsito em julgado como originalmente proposto no projeto do deputado Moraldino Júnior razão pela qual o senhor presidente precisarei consultar um pouco mais a questão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a interpretação mais moderna constitucional sobre isso pelo que peço vista vista concedida a vossa excelência pela ordem mais uma vez senhor presidente deputado Alencar da Silveira Júnior também estarei apresentando uma emenda nesse projeto do Noraldino aonde todas as pessoas nesse cadastro estarão proibidas de fazer qualquer tipo de concurso público que eu acho que nós já fizemos isso com relação às mulheres com a Maria da Penha e agora nesse sentido também agora existe também nos Estados Unidos senhor presidente uma solução o Bruno depois tem que colocar dar uma injeção semanal nessas pessoas pra colocar o libido baixo na América já funciona essa lei então acho que nós temos que mandar isso pro Congresso Nacional e solicitar uma inclusão colocar leis leis se deu certo lá fora pra fazer aqui também senhor presidente pra discutir senhor presidente perfeitamente concedido vista castração química eu só só quero concordar plenamente com o deputado Alencar e dizer que o hoje presidente Jair Bolsonaro quando deputado propôs a castração química para esses depradores e ele foi colocado como alguém que violava os direitos humanos porque esse é o pensamento que a gente tem no nosso país você querer punir o estuprador ou o pedófilo é violar direitos humanos infelizmente não prosperou espero que outro deputado tenha a mesma ideia que o presidente teve para incluir pedófilos estupradores que a gente possa aplicar isso no Brasil acho que seria muito bom perfeitamente vamos prosseguir na nossa pauta vamos chamar o projeto 4.878 do deputado Cristiano Silveira reconhece a região do campo das vertentes como Paulo Mineiro de Móveis Rústicos e da Outras Previdências sou relator da matéria estou habilitado em emitir o parecer e faço da seguinte forma a proposição epígrafa e objetiva reconhecer a região do campo das vertentes do estado de Minas Gerais como Paulo Mineiro de Móveis Rústicos integrado pelos municípios de Coronel Xavier Lagoa Dourada Nazareno Prados Resende Costas Ritápolis Santa Cruz de Minas São João de Rey e Tiradentes o artigo segundo dispõe que os objetivos do Paulo que se trata esta lei são primeiro fortalecer a cadeia produtiva de imóveis rústicos dois incentivar a produção e a comercialização de imóveis rústicos contribuir para a geração de emprego aumento de renda mediante ações planejadas para o setor produtivo segundo o artigo terceiro compete o poder executivo estadual um promover o desenvolvimento do polo objetivando fortalecimento da cadeia produtiva de imóveis rústicos dois promover ações de capacitação comercial e gerencial para os produtores terceiro criar mecanismos que propiciem treinamento tratamento tributário diferenciado para fomentar a produção quarto propor a criação nas instituições bancárias oficiais de linhas de créditos especiais para subsidiar as atividades por fim o artigo quarto dispõe que as ações relacionadas à implementação do polo que trata esta lei contarão com a participação de representantes do setor e das entidades privadas ligadas à produção e comercialização das peças a construção estadual por sua vez prevê o artigo segundo a quarto com objetivo prioritário do estado promover a regionalização de ação administrativa em busca do equilíbrio no desenvolvimento da coletividade quanto a competência para tratar a matéria esclarecemos que no sistema federativo brasileiro a competência do estado é natureza residual ou remanescente cabendo dispor sobre as matérias que encartem na competência da união o município conforme se infere o disposto no artigo 25 parágrafo 1º da constituição da república segundo a qual são reservadas aos estados as competências que lhes sejam vedadas pela constituição assim basta que seja determinada matéria não esteja inserida no domínio federal ou municipal para ensejar atuação do estado seja por meio de medidas legislativas genéricas e abstratas sejam mediante ações concretas voltadas para a defesa de interesses públicos apresentamos ao final a emenda número 1 que busca adequar a proposição técnica legislativa bem como adequar disposições de arreglamento constitucional nesse contexto da redação do capítulo do artigo terceiro do projeto de lei que estabelece diretriz para ação estatal de modo a preservar o princípio da separação de poderes em fácil disposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 4.878 com a emenda número 1 emenda número 1 artigo 3 em si fica estabelecido as ações governamentais observarão as seguintes diretrizes este é o nosso parecer salvo melhor juízo vamos colocar em discussão o parecer senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto do deputado Ulisses Gomes 5.175 que autoriza o poder executivo a doar o município de Cana Verde o imóvel que especifica sou relator da matéria estou habilitado a emitir o parecer e faço da forma seguinte de autoria do deputado Ulisses Gomes o projeto empígrafe procura autorizar o poder executivo a doar o município de Cana Verde o imóvel que especifica cabe a esse colegiado primeiramente apresentar e apreciar os aspectos jurídicos constitucionais depósito das respostas que foram solicitadas foram óbvios para sua fundamentação trata-se do projeto de lei com a área de 2 mil metros quadrados situada rua Carmelita Carvalho Garcia no município de Cana Verde que tem destinado ao funcionamento da administração municipal dando assim 5 anos na abertura para a sua destinação contudo analisando a matéria verifica-se que está na verdade a proposição tem o intuito de alterar o parágrafo primeiro da lei 16.648 as regras bases para condicionar a alienação da administração consta do artigo 18 da constituição do estado assim sendo estou emitindo parecer pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do referido projeto apresentando assim o substitutivo número 1 fica o poder executivo autorizado a doar o município de Cana Verde o imóvel com área de 2 mil metros quadrados situada rua Carmelita Carvalho Garcia no município de Cana Verde registrado sobre o número 9.051 folhas 299 do cartório da comarca de Perdões parágrafo único o imóvel que se refere destina sem implantação o funcionamento dos serviços públicos municipais artigo segundo o imóvel que se trata reverterá o patrimônio do estado fim do prazo se não for dada sua destinação artigo terceiro fica revogada as leis 16.648 de 5 de janeiro de 2017 e 21.426 de 18 de julho de 2014 esta lei entrará em vigor na data de sua publicação vamos colocar em discussão o parecer senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado vamos chamar agora o projeto 5.293 de autoria do deputado doutor Jean Freire institui a política de sorriso saudável na terceira idade relator deputado Charles Santos consulte-se vossa excelência estabilitada emitir o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência o projeto de lei visa instituir a política do sorriso saudável na terceira idade destinada a pessoas idosas que tem por objetivo a assistência na área de saúde bucal a pessoas idosas domiciliadas em clínicas e residências geriátricas instituições de longa permanência casas lares ou assemelhados apesar de buscar instituir uma política o projeto dispõe efetivamente sobre uma ação que tem natureza administrativa cria regras para os específicos serviços odontológicos e discrimina procedimentos para a sua realização o poder executivo possui a competência para instituir esse tipo de ação prescindindo obviamente de autorização para tal uma lei de iniciativa parlamentar é em efeito instrumento inadequado para instituir tal ação governamental de capacitação para atendimento a pessoa idosa a qual se enquadra no campo de atribuições de outro poder entretanto o conteúdo da proposição vem regulamentar o parágrafo primeiro do artigo 225 da constituição da república e o parágrafo primeiro do artigo 230 da constituição do estado no que tange ao aspecto da saúde o legislador mineiro por sua vez elaborou a lei número 12.666 de 97 que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e da outras providências o inciso 2 do seu artigo 5º essa norma estabelece diretrizes para a implementação da política estadual de amparo ao idoso no tocante a competência dos órgãos e entidades estaduais na área da saúde mas não faz referência à saúde bucal é importante entretanto suprir essa lacuna especialmente no tocante a diretrizes de atuação do estado para a saúde bucal destinada a atenção ao idoso do idoso que reside em instituição de longa permanência considerando a importância do atendimento destinado à saúde bucal de pessoas idosas domiciliadas em clínicas e residências geriátricas instituições de longa permanência casas lares ou assemelhados bem como a lacuna existente na política estadual de amparo ao idoso em relação a esta temática apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.293 de 2018 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta a linha ao inciso 2 do artigo 5 da lei 12.666 de 4 de novembro de 1997 que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e da outras providências a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 o inciso 2 do artigo 5 da lei 12.666 de 4 de novembro de 1997 passa a vigorar acrescido da seguinte a linha g garantir ao idoso assistência à saúde bucal especialmente aquele que reside em instituição de longa permanência artigo 2 esta lei entre vigor na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente para discutir vossa excelência eu acabei que eu não não tinha acesso ainda ao substitutivo eu não conheço o exato teor da lei 12 mil 12 mil e quanto charles 666 12666 de 97 poderia fazer a gente ler para a gente o que é o caput da disposição só para a gente saber o que a linha está acrescentando a palavra vossa excelência nosso relator se possível aguarda a assessoria perfeitamente vamos suspender por 2 minutos ok então reaberto os trabalhos com a palavra o deputado Guilherme senhor presidente já esclarecemos a dúvida o que está sendo acrescentado é dentro da disposição que fala que na implementação da política estadual de amparo ao idoso compete aos órgãos e entidades estaduais na área da saúde fazer a garantia do atendimento à saúde bucal eu concordo com o disposto no parecer do iluso relator e também opino pela constitucionalidade da matéria muito obrigado vossa excelência vamos colocar agora em votação o parecer senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado o parecer vamos agora ao projeto de autoria deputado Rogério Correia 5.423 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Alfenas o imóvel que especifica relator deputado Charles Santos com a palavra para emitir o parecer senhor presidente estou baixando em diligência e apresentando o requerimento pois não a fim de que a proposição seja seja encaminhada primeiro ao autor para que informe se o imóvel se destina também ao funcionamento da escola municipal Antônio Joaquim Vieira em segundo lugar seja encaminhado a secretaria de estado de governo para que informe sobre a situação atual do bem e se há óbice a alienação pleiteada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras deputadas deputados de acordo com o requerimento permaneça como se encontra aprovado prosseguindo agora vem o projeto do deputado coronel Henrique projeto 515 confere cidade de Ubar o título de capital estadual da indústria moveleira relator deputado Guilherme da Cunha consulta se vossa excelência está habilitada e ventura o parecer estou senhor presidente com a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto lei número 515 de 2019 de autoria do deputado coronel Henrique o projeto de lei em epígrafe confere a cidade de Ubar o título de capital estadual da indústria moveleira o projeto em análise em seu artigo primeiro pretende conferir ao município de Ubar o título de capital estadual da indústria moveleira a proposição estabelece no artigo segundo que cabe ao poder executivo no âmbito de sua competência constitucional e legal proceder a estudos e tomar as providências necessárias para a efetivação da titularidade prevista no artigo primeiro segundo o autor da proposição o município de Ubar é o maior polo moveleiro do estado de Minas Gerais e o terceiro do país Ubar cediu uma das principais feiras de móveis do país a FEMUR feira de móveis de Minas Gerais e o arranjo produtivo local do segmento moveleiro é referência nacional em organização e desenvolvimento assim a concessão do título à cidade constituiria um marco importante segundo o autor para reconhecer a relevância da indústria moveleira do município para sua micro região no que concerne os aspectos constitucionais dos quais compete a comissão analisar não vislumbramos óbvios jurídicos contra iniciativa parlamentar para dar partido ao processo legislativo uma vez que o artigo 66 da constituição do estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento no que diz respeito a competência para legislar sobre o tema cumpre o esclarecer que o princípio fundamental orientar o legislador constituinte na divisão de competências entre os entes federativos é o da predominância do interesse segundo este compete a união às matérias de predominante interesse nacional e aos estados as de predominante interesse regional restando os municípios as de predominante interesse local sobre esse aspecto também não vemos empecilho a disciplina do tema por lei estadual uma vez que prevalece o interesse regional ademais segundo dispõe o parágrafo primeiro do artigo 25 da constituição do estado são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa constituição todavia ao impor ao executivo a obrigação de proceder a estudos e tomar as providências necessárias para efetivação da titularidade prevista no artigo primeiro a proposição impõe a esse poder obrigação que não está prevista em lei tendo em vista que a concessão do título esgota-se em si só não tendo sido identificadas providências legais a serem adotadas em virtude de sua concessão por essa razão apresentamos a emenda número 1 suprimindo o artigo segundo é importante destacar que iniciativas semelhantes já foram aprovadas nos três níveis da federação essa comissão já manifestou juízo favorável a constitucionalidade do projeto de lei número 4.064 de 2017 que declara o município de nova lima capital estadual da cerveja artesanal no âmbito municipal a lei número 9.714 de 2009 declarou o município de belo horizonte capital mundial dos botecos por fim em 2018 o congresso nacional aprovou a lei número 13.773 de 2018 conferindo ao município de salinas no estado de minas gerais o título de capital nacional da cachaça visto o aspecto jurídico formal esclarecemos que cabe a comissão de desenvolvimento econômico pronunciar sobre o mérito da homenagem adotando as providências necessárias para averiguar o alcance e a abrangência do destaque do município na atividade que poderá distingui-lo como capital estadual em face do exposto concluímos pela legalidade constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei número 515 de 2019 com a emenda número 1 a seguir apresentada emenda número 1 suprima-se o artigo 2 renumerando-se o seguinte esse é o nosso parecer seu presente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhoras deputadas senhores deputados que queiram manifestar não havendo vamos agora em votação aqueles que estão de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto deputado Alencar da Silveira Júnior aqui conosco queremos agradecer é o projeto 594 que dispõe sobre a implantação do dispositivo móvel para boca de lobo no âmbito do estado relator deputado guilherme da cunha com a palavra para emitir o parecer consulto se estabilitado sou seu presente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 594 de 2019 de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior que nos honra hoje com a sua presença o projeto epigrafado dispõe sobre a implementação do dispositivo móvel para boca de lobo no âmbito do estado de Minas Gerais e das outras providências nos termos do artigo primeiro do projeto fica autorizada a implantação de dispositivo móvel para boca de lobo nos logradores públicos do estado de Minas Gerais como forma de prevenir e minimizar os problemas causados pela migração de pragas urbanas presentes nas redes coletoras de água de chuva e esgoto minimizar a emissão de odores bem como evitar acúmulos de resíduos conforme definição do artigo segundo dispositivo móvel para boca de lobo é uma válvula de retenção instalada no interior das bocas de lobo que permite o livre escoamento de líquidos para dentro do canal mas obstrui a saída de animais daquele equipamento urbano e retém o lixo da vala de drenagem fluvial feito este breve resumo da proposta passamos a sua análise nos lindos da nossa competência regimental o princípio fundamental que orienta o legislador constituinte na divisão de competência entre os entes federativos é o da preponderância do interesse segundo este competem a união nacional os estados de preponderante interesse regional restando aos municípios de predominante interesse local a autonomia municipal assenta-se em quatro capacidades a primeira capacidade de auto-organização permite ao município editar sua lei orgânica a segunda capacidade de auto-governo consubstancia-se na eletividade de prefeitos e oriadores da câmara municipal pela terceira capacidade de auto-administração pode o município manter e prestar serviços públicos de interesse local e a quarta é a capacidade de auto-legislação ou capacidade de normativa própria que confere ao município competência para elaborar leis sobre áreas que não são aliás sobre áreas que são reservadas a sua competência exclusiva entendemos que a implementação deste tipo de medida deve levar em conta as peculiaridades necessidades reais e prioridades políticas de cada município uma vez que a realização de intervenção nos logradouros públicos como praças jardins hortos passeios etc é assunto que a princípio diz respeito à municipalidade assim salvo melhor juízo diante do prevalente interesse local da matéria e da sua repercussão inclusive financeira no caso em questão deve prevalecer a competência constitucional assegurada aos municípios no artigo 30 inciso 1 da constituição federal em face do exposto concluímos pela inconstitucionalidade e legalidade anti-juridicidade do projeto número 594 de 2019 muito obrigado para a vossa excelência para discutir o autor do projeto meu presidente gostaria que essa comissão analisasse deputado está preocupado com como eu dentro da área urbana mas nós temos hoje áreas que são estradas que são anel rodoviário aqui de Belo Horizonte que também tem o mesmo problema eu acho que o estado pode dar exemplo para as cidades não estou inventando nada senhor presidente estou buscando uma tecnologia que a gente viu no mundo afora todo mundo fala lá em casinha viagem muito em casinha viagem o mundo está bom a gente traz para 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 Minas o que a gente vê em todo o mundo uma tecnologia que deu certo e você pode pegar a iniciativa privada hoje e colocar e deixar ela explorar nós temos um problema do lixo hoje que é um problema sério que Minas Gerais que Belo Horizonte que as grandes capitais ainda não olharam nós temos então quando eu trago um projeto dessa natureza vamos falar mas aqui é só não nós temos estado também nós temos rodovias Guilherme cidade administrativa que pode ser feita ali é da competência do estado então eu acho que na minha opinião ele é constitucional ele vai dar exemplo para as cidades e essa casa aqui tem que analisar eu sei que tudo que a gente vota aqui e aí o telespectador da TV Assembleia que nós criamos há vinte e tantos anos atrás vai lembrar tudo que é votado aqui é para dar despesa para o estado conversava com algo aqui agora tudo que foi colocado é para dar despesa ninguém faz nada para dar nada todo mundo tem despesa para o estado tudo colocado mas aqui se tiver uma parceria se tiver se tiver uma criatividade com os bueiros ele pode ajudar é só lembrar o que chega nos rios hoje é só lembrar nesse percurso todo do que acontece deu certo em qualquer lugar do mundo em outras partes do mundo porque que não dá igual quando eu estava colocando e vossa excelência eu quero até agradecer já aproveitar falava para o Bruno a revista invertida estou muito preocupado com a revista invertida que também teve um parecer inconstitucional de minha autoria um projeto que vai que vai dar tranquilidade para aquela mãe que visita o filho aquele pai idoso que visita o filho num presídio que chega lá tem que tirar a roupa estou aproveitando aqui e colocando senhor presidente porque não está falta já deixar para essa comissão que a revista invertida é um que fez o acerto que nós vimos em outros lugares também que poderão pode ser a deputada aqui em Belo Horizonte nós não podemos continuar do jeito que está a mãe chega para visitar um filho tem que tirar a roupa toda tem que sentar em cima de um espelho então tem que ter um detectivo de metal tem que ter para entrar tem que ter um raio-x tem que ter então até que não tenha que a gente continue da maneira que está mas já tem que pensar nisso futuro porque a mãe não consegue mais visitar um filho então estou colocando coisas senhor presidente e eu não entendo o porquê vamos deixar o projeto vamos ver nós estamos trazendo coisa nova tecnologia nova e que se deu certo lá fora vai dar certo aqui e vai economizar com isso você vai economizar a partir do momento você tem um bueiro inteligente a pessoa vai pegar hoje o aplicativo tem para tudo em qualquer lugar um telefone só tem esse aqui não precisa ficar limpando 20, 30, 40 bueiros num anel rodoviário nós vamos limpar o que está sujo e na hora que vier a água ele não vai imundar o anel rodoviário de Belo Horizonte e em outros estados nós temos aí muito obrigado muito obrigado vossa excelência vamos continuar em discussão deputado Guilherme para discutir senhor presidente especialmente autor da proposição o nosso colega Lancato Silveira Júnior em momento algum aqui a gente discute como a tecnologia é desejável e a implementação dela é algo que a gente sempre almeja a questão aqui é se a gente pode como a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais interferir em uma questão que é notadamente dos municípios porque interfere nas vias urbanas das cidades em que pese vossa excelência ter dito que era para colocação nas estradas etc o teor do projeto dispõe de maneira distinta então essa limitação que o senhor ora nos relata não é o que consta do projeto o que consta do projeto é que ele visa reduzir problemas com pragas urbanas em redes coletoras de água de chuva e esgoto e que o dispositivo móvel ele é um equipamento urbano também não é um equipamento assim instalado em estradas é um equipamento urbano e na própria justificação já dispõe de que é para as redes coletoras de água e esgoto de nossas cidades e que isso poderá significar expressiva redução da despesa pública com manutenção urbana todos esses indicativos todas essas questões que constam da proposição em que pese diferirem da justificativa apresentada da vossa excelência levam a conclusão de que é um assunto de interesse municipal estaríamos aqui legislando sobre a autoridade da Câmara Municipal de Belo Horizonte de Araguari de Itabirito de maneira que a gente estaria invadindo a competência deles para dispor como devem ser os equipamentos urbanos daquelas cidades então a tecnologia é muito desejável e que fique portanto eventualmente um bom exemplo para que as câmaras municipais venham a adotar tal proposição que façam esse tipo de medida mas no âmbito correto porque se é um equipamento urbano para ser colocado nas vias urbanas para evitar pragas urbanas é algo que caberia as cidades legislar a deputada Celise Laviola vai pedir vista para adequar a redação do projeto e mostrar que é um grande projeto para Minas Gerais e um exemplo para todas as cidades do Brasil com a palavra o deputado Celise Laviola eu vou pedir vista do projeto presidente e deputado Guilherme eu quero especificar que a gente realmente tem feito eles falam além das viagens mas a gente tem trazido realmente alguns avanços com relação a isso mas para ser no âmbito do estado nós precisamos realmente readaptar a situação vamos pedir vista para analisar melhor e ver melhor forma eu quero lembrar o deputado Guilherme que a redação vai melhorar porque nós temos na região metropolitana várias áreas que é de responsabilidade metropolitana do estado de Minas Gerais muito bem concedida a vista à ilustre deputada Celise Laviola senhor presidente para discutir deputado Bruno eu queria só pontuar na condição de relator do outro projeto em que pese a intenção do nome parlamentar de evitar um constrangimento aos familiares além de gerar o custo para o estado é um projeto que no momento ele se mostra inviável porque é uma tecnologia que nós não temos à disposição alguns presídios penitenciários já tem um detector de metais que ajuda mas ele não impede a passagem de diversas substâncias que são proibidas como drogas e outras coisas e um dispositivo para impedir essa entrada é um dispositivo hoje que a gente não tem nem aeroporto que a gente vê em aeroportos dos Estados Unidos ou de outros países que sofrem com terrorismo mas que não existem aqui no Brasil então o relatório foi por gerar custo e por não ter viabilidade porque a gente tem um governador que no momento não está conseguindo manter a escola em tempo integral como que a gente vai comprar equipamentos milionários para fazer revista em presídio ninguém quer constriger ninguém eu até admiro a intenção de vossa excelência mas o relatório foi feito dessa maneira por causa desses motivos deputado Dão só para perfeitamente para deixar essa comissão bem à vontade na hora de votar eu quero lembrar o seguinte detector de metal todos os presídios tem hoje detector de metal então a mãe vai visitar um filho ela vai passar no detector de metal não tem arma nenhuma né então ela entrou visitou o filho dela ela não tirou a roupa aí o filho dela que está lá dentro ela pode dar maconhazinha cocaína na hora que ele pegar isso aqui na hora que ele voltar para a cela ele vai tirar a roupa Bruno é ele que tem que tirar a roupa não pode fazer isso com a mãe não pode fazer isso com a filha não pode fazer isso com os filhos com os senhores idosos que estão deixando de visitar os seus filhos seus entes queridos na penitenciária por causa disso então isso é feito um exame ginecológico nessas pessoas então nada mais justo que detector de metal deputado aí é arma isso aí não tem que entrar a droga na hora que entrar ele vai pegar o presidiário vai entrar na sala tira a roupa tirou a roupa todinha tirou a roupa toda ele vai tirar a roupa Bruno deputado você tem que entender isso nós não estamos aqui nós estamos pedindo hoje é para acabar com o constrangimento da condição da esposa visitar o marido da filha visitar o pai do idoso visitar o filho dele é isso que eu acho que essa comissão tem que ver detector de metal ninguém vai entrar com arma porque não tem como entrar com arma todo mundo quer um petiscan sim numa penitenciária mas até que não que faça essa revista que mande o presidiário tirar a roupa é esse apelo que eu venho hoje fazer a essa comissão na hora que votar o projeto não está nem na pauta abriu uma discussão mas todo debate é importante deixa eu só colocar que o detector de metal ele detecta metal mas ele não detecta droga ele não detecta se você levar uma arma de cerâmica que já existe deixa eu explicar mais uma vez Guilherme por favor Bruno deixa eu só explicar mais uma vez o veneno que vai tirar a roupa eu fui relator do projeto não é isso que diz o projeto o projeto proíbe a visita íntima se a gente se o senhor fizer um projeto se a gente elaborar a revista íntima quer dizer se a gente elaborar um projeto que deixa-se de fazer ou o senhor elaborar ou a gente fizer um substituto que deixa de fazer a revista íntima no visitante passa fazendo preso ótimo mas o projeto não o projeto prevê a instalação de um equipamento que a gente não tem à disposição é visinvertida Bruno se a gente eu fui relator do projeto eu li o projeto se a gente alterar o projeto aqui nem me recordo quem foi que pediu vista apresentar uma emenda retirando essa questão de se exigir instalar equipamento e estabelecer que a revista será feita no presidiário e não no parente eu vou votar o seu projeto em plenário essa ideia que o senhor colocou é excelente mas a exigência de instalação de um material que a gente não tem à disposição infelizmente não dá se a gente conseguir atingir essa mudança eu vou pedir voto para o seu projeto eu acho excelente a gente evitar o constrangimento para o parente e o presidiário que está cumprindo a pena que sofra as consequências isso aí eu concordo o que não dá para colocar é exigir do Estado um equipamento que a gente não tem acesso o deputado Dalmo pediu vista e vai adequar o projeto o projeto não está na pauta por respeito concedir manifestação de vossa excelência trazendo esse debate importante então como o Siderano não está na pauta poderemos aí ajudá-lo a construir emenda conforme a manifestação do relator eu quero chamar agora o projeto 613 institui a campanha com conscientização sobre o Zoster autora deputada Ione Pinheiro relator deputado Charles Santos com a palavra consulte-se vossa excelência estabilitada sim senhor presidente com a palavra vossa excelência estou apresentando na verdade aqui um requerimento solicitando que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde para que informe esta casa sobre as ações atualmente implementadas pelo Estado para divulgar informações acerca da doença denominada herpes zoster bem como informe sobre as suas ações realizadas para a prevenção e tratamento da doença a fim de que possamos propor uma solução para a demanda constante na proposição vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e deputadas senhores e deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado chamaremos o projeto 810 de autoria do deputado Critinho Azevedo obriga os planos de saúde público e privados a manter e compartilhar entre si com o sistema único de saúde banco de dados com informações médicas sobre seus pacientes relatório deputado Celise da Viola consulta se vossa excelência está habilitada vai ser necessária apresentação de um requerimento presidente a deputada que subscreve na condição de relator do projeto de lei 810 de 2019 de autoria do deputado Cleitinho Azevedo que tem como finalidade obrigar os planos de saúde públicos e privados a manterem e compartilhar entre si e com o sistema único de saúde SUS banco de dados com informações médicas sobre seus pacientes então requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada a secretaria de estado de saúde para que informe esta casa sobre a viabilidade técnica e financeira da medida vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras e senhores deputados de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram aprovado vem agora o projeto 822 de autoria deputado Tito Torres dispõe sobre a desapitação do trecho da rodovia que especifica a doá-lo ao município senador Firmino relator deputado Charles Santos consulta se vossa excelência está habilitada sim senhor presidente a palavra vossa excelência em seu artigo primeiro o projeto de lei 822 de 2019 desafeta o trecho da rodovia MG 124 compreendido entre o quilômetro 61 mais 650 metros e o quilômetro 62 mais 300 metros com extensão de 650 metros no artigo segundo a proposição autoriza o poder executivo a doar a área correspondente ao trecho em questão ao município de senador Firmino outro sim dispõe em seu parágrafo único que tal área integrará o perímetro urbano do município e será destinada a extensão territorial urbana por fim a teor do artigo terceiro estabelece que o trecho reverterá ao patrimônio do estado se findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada estradas e rodovias são bens de uso comum do povo uma vez que se destinam ao uso coletivo e em situações normais não se sujeitam a autorização prévia do estado nem a pagamento por sua utilização para que sejam alienadas ainda que se mantenham como bens de uso comum do povo é imprecedível que se promova sua desafetação ou seja a perda de sua finalidade pública o que depende de previsão na própria lei que autoriza a transferência do bem de maneira explícita há que se observar também o artigo 17 da lei federal 8666 de 1993 que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências para bens imóveis o inciso 1 de tal dispositivo exige autorização legislativa avaliação prévia e licitação na modalidade concorrência dispensada esta última no caso de doação cabe ressaltar que a secretaria de estado de governo enviou esta assembleia a nota jurídica número 207 da secretaria de estado de transporte de obras públicas setop e a nota técnica de 10 de junho de 2019 do departamento de edificações e estradas de rodagem de minas gerais de rmg em que esses órgãos se manifestam favoravelmente a prestação da proposição em exame da proposição em exame uma vez que o trecho apresenta características urbanas em acréscimo por meio do ofício 162 de 2019 a prefeitura municipal de senador firmino posicionou-se de acordo com a doação pretendida e assim sendo não há óbvices jurídicos à aprovação da matéria contudo é necessário adequar o texto do projeto nesses termos apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer em fase do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 822 de 2019 na forma do substitutivo número 1 redigido a seguir substitutivo número 1 dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de senador firmino a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica desafetado o trecho da rodovia mg124 compreendido entre o quilômetro 61 mais 650 metros e o quilômetro 62 mais 300 metros com a extensão de 650 metros artigo segundo fica o poder executivo autorizado a doar ao município de senador firmino a área correspondente ao trecho de rodovia de que trata o artigo primeiro parágrafo único a área que se refere o capo integrará o perímetro urbano do município e destina-se a instalação de via urbana artigo terceiro a área objeto da doação de que trata esta lei reverterá o patrimônio do estado se findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo segundo artigo quarto esta lei entre vigor na data de sua publicação este o parecer senhor presidente d'Alma agradecido vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhoras deputadas senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado agora temos o projeto do governador Romeu Zema Neto que é o projeto 876 que altera a lei 6.310 de 8 de maio de 74 que autoriza o poder executivo a constituir e organizar empresa pública para o desenvolvimento e execução de pesquisas no setor da água pecuária relator deputado Guilherme da Cunha consulte-se vossa excelência estabilitar emitir o parecer estou senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 876 de 2019 de autoria do governador do estado encaminhado a esta casa por meio da mensagem nº 25 de 2019 a proposição em epígrafe altera a lei nº 6.310 de 8 de maio de 74 que autoriza o poder executivo a constituir e organizar empresa pública para o desenvolvimento e execução de pesquisa no setor da agropecuária no sermo de justificação apresentada pelo governador do estado a proposição e exame pretende adaptar o texto da lei nº 6.310 às diretrizes da lei federal nº 13.303 de 2016 que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública da sociedade de economia missa e de suas subsidiárias no âmbito da união dos estados do distrito federal e dos municípios conforme explicitado na justificação a lei nº 6.310 e 74 permanece em desacordo com a norma nacional mesmo exaurido o prazo de 24 meses fixado para as devidas adaptações a alteração promovida no artigo 1º consiste basicamente em ajustar a vinculação da EPAMIG à nova secretaria de estado da agricultura pecuária e abastecimento excluindo a obrigatoriedade de sua atividade ser ajustado aos objetivos metas e planos desenvolvidos pela Embrapa no parágrafo único do artigo 2º da lei estadual nº 6.310 e 74 além de manter a pesquisa na área da agropecuária como objeto social da EPAMIG a proposição acrescenta a ele atividades de formação e capacitação de profissionais para o desenvolvimento sustentável da agropecuária e da agroindústria no inciso 1 do artigo 5º da referida lei estadual a proposição retira o caráter de exclusividade no que concerne a ação do estado de Minas Gerais bem como inclui a inovação tecnológica entre as finalidades da EPAMIG já a alteração promovida no inciso 10 do artigo 7º da lei nº 6.310 consiste em prever que a venda de bens e serviços da EPAMIG constituirá receitas operacionais da própria empresa no artigo 8º dessa lei o projeto modifica a composição do conselho de administração da EPAMIG retirando a menção ao quantitativo de membros modifica também a composição da diretoria executiva que não mais será nomeada pelo governador mas sim eleita pelo conselho de administração não existindo mais previsão do quantitativo de membros dessa diretoria quanto ao artigo 6º citada a lei estadual a proposição pretende revogá-lo retirando a menção legal ao capital social da empresa por fim o projeto faz as seguintes alterações na lei em referência revoga o artigo 10 que autorizava o poder executivo a conferir a empresa garantia do estado de Minas Gerais em operações de crédito e financiamento revoga o parágrafo primeiro do artigo 12 que permitia colocar a disposição da empresa sem ônus para o estado ou para a entidade de origem servidores da administração direta e autárquica e revoga o artigo 14 que vinculava a política salarial dos empregados da EPAMIG a adotada pela Embrapa quanto ao aspecto da competência legislativa e da iniciativa não identificamos óbvios capazes de impedir sua tramitação nos termos dos artigos 18 e 25 da constituição da república os estados-membros possuem autonomia que lhes confere a capacidade de auto-organização autogoverno e auto-administração sendo assim compete ao estado legislar sobre a criação e a estruturação de suas empresas públicas tratando-se de entidades que compõem a administração pública indireta por sua vez o artigo 66 inciso 3 alínea e prevê que a criação e estruturação de entidade da administração indireta é matéria de iniciativa privativa do governador do estado onde a viabilidade jurídica da proposição por fim cabe esclarecer que a receita operacional bruta da EPAMIG nos últimos exercícios foi inferior a 90 milhões de reais razão pela qual nos termos do artigo 1º parágrafo 1º da lei federal número 13.303 não são aplicáveis a ela as disposições contidas no título 1 da citada lei federal exceto disposto nos artigos 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 11 12 e 27 conforme balança patrimonial dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 17 publicados na imprensa oficial do estado as receitas operacionais brutas alcançaram respectivamente 8 milhões 625 889 reais e 28 centavos e 9 milhões 546 618 reais e 9 centavos em fácil exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 8 7.30 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente eu solicito vista a esse processo entendendo que a IPAMIG é uma empresa de pesquisa e assistência técnica importante para o estado no contexto que a gente vive de rever o nosso matriz de desenvolvimento econômico e a IPAMIG na minha avaliação é uma empresa da estratégia econômica para produzir pesquisa e desenvolvimento por todo o estado eu queria pedir vista muito no sentido de estudar melhor os critérios colocados nesse processo de reorganização ou de reposicionamento da empresa dentro desse contexto de desenvolvimento econômico muito obrigada concedido de vista vossa excelência agradecemos vamos chamar agora o projeto 949 de autoria do deputado Ulisses Gomes que confere o município de Itajubal título da capital mineira do canto coral em condições com a palavra vossa excelência o projeto em análise em seu artigo primeiro pretende conferir ao município de Itajubá o título de capital estadual do canto coral segundo o autor da proposição o laboratório coral de Itajubá que está em sua 29ª edição é considerado pelos especialistas uma das maiores e mais completas oficinas de canto coral do país esclarece que esse encontro anual de cantores corais de várias regiões do Brasil começou quando o maestro Amaury Vieira em 1983 participando do primeiro painel Funarte de regência coral no Rio de Janeiro trouxe para a cidade de Itajubá a proposta da instituição cultural nacional que cuidava da melhoria dos corais brasileiros especialmente aqueles do interior este novo projeto da Funarte denominou-se laboratório coral e desde então Itajubá abraçou a proposta e criou condições de receber cantores das mais diversas cidades e estados brasileiros o autor acrescenta que o canto coral consolidou como tradição cultural da cidade e o resultado visível são hoje os mais de 40 corais espalhados pela cidade em escolas fábricas entidades e igrejas fazendo assim jus ao título de capital mineira do canto coral o que foi reconhecido já em 2001 pelo então secretário estadual da cultura Ângelo Oswaldo por fim o autor afirma que esse projeto de lei nada mais é do que o reconhecimento oficial dessa tradição cultural de Itajubá consolidada através dos anos de ser prática a capital mineira do canto coral no que concerne aos aspectos constitucionais aos quais compete a esta comissão analisar são vislumbrados óbvios jurídicos quanto a iniciativa parlamentar para dar partida ao processo legislativo uma vez que o artigo 66 da constituição do estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento é importante destacar que iniciativas semelhantes já foram aprovadas nos três níveis da federação no plano estadual a lei 22.861 de 2018 conferiu ao município de Dores de Campos o título de capital estadual da selaria no âmbito municipal a lei 9.714 de 2009 declarou o município de Belo Horizonte a capital mundial dos botecos por fim em 2018 o congresso nacional aprovou a lei 13.773 de 2018 conferindo ao município de Salinas no estado de Minas Gerais o título de capital nacional da cachaça visto o aspecto jurídico formal esclarecemos que cabe a comissão de culturas pronunciar sobre o mérito da homenagem adotando as providências necessárias para averiguar o alcance e a abrangência do destaque do município na atividade que poderá distingui-lo como capital estadual em face do exposto concluímos pela legalidade constitucionalidade e juridicidade do projeto 949-2019 esse é o parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão encerra essa discussão agora em votação senhoras e deputadas senhoras e deputadas de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado chamaremos agora o projeto de autoria do deputado Caetinho Azevedo que ao 952 dispõe sobre a publicidade das informações referentes aos contribuintes inscritos na dívida ativa estadual relator deputado Guilherme da Cunha consulte-se vossa excelência estabilitado sou senhor presidente com a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto lei número 952 de 2019 de autoria do deputado cleitinho azevedo a proposição em epígrafe dispõe sobre a publicidade das informações referentes aos contribuintes inscritos na dívida ativa estadual e da outras providências a proposição em análise tem por objetivo obrigar o estado a divulgação por meio do portal da transparência para o pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações relativas aos contribuintes que possuem débito inscrito em dívida ativa o inciso 1 do artigo primeiro da proposição dispõe que deverão ser disponibilizadas informações pormenorizadas em tempo real a respeito do nome do contribuinte situação e valor da dívida bem como os procedimentos adotados pelos órgãos da administração pública para recebimento das dívidas o artigo segundo da proposição dispõe que a publicidade das informações não será considerada preceito sigiloso no que diz respeito aos aspectos jurídicos constitucionais da proposição cabe nos dizer que o processo legislativo sobre o tema pode ser deflagrado por parlamentar pois a matéria não está entre aquelas que a constituição do estado reservou privativamente alguns órgãos ou autoridades do ponto de vista material ressalto-se que a medida contida na proposição confere maior densidade normativa aos princípios constitucionais que regem a administração pública previsto no artigo 37 capos da constituição da república notadamente ao princípio da publicidade a proposição também vai ao encontro da lei federal número 12.527 de 2011 que regula o acesso a informações previstas no artigo perdão previstas no inciso 33 do artigo 5º da constituição da república segundo o artigo 6º da mencionada lei cabe aos órgãos e entidades do poder público observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis assegurar um a gestão transparente da informação propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação além disso no termo do artigo 8º é dever dos órgãos e entidades públicas promoverem independentemente de requerimentos a divulgação em local de fácil acesso no âmbito de suas competências de informações de interesse coletivo ou geral por elas produzidas ou custodiadas o parágrafo 2º do mencionado artigo dispõe que os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais a rede mundial de computadores e a internet é de se ressaltar que o artigo 198 do código tributário nacional regula o sigilo fiscal atribuindo a fazenda pública e a seus servidores o dever legal de não tornarem públicas as informações relativas à situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou de suas atividades obtidas a partir de sua atividade fiscalizadora e arrecadadora referido o dispositivo reflete o comando constitucional de proteção da privacidade seja pessoal empresarial essa última relacionada a garantia de livre iniciativa e livre concorrência entretanto nos termos do parágrafo terceiro do referido artigo 198 do ctn esse direito à privacidade é relativizado em prol do interesse público e a fazenda pública está autorizada a divulgar informações relativas a representações fiscais para fins penais inscrições na dívida ativa da fazenda pública parcelamento ou moratória especificamente no que se refere a informações relativas à inscrição na dívida ativa tal medida tem uma justificativa específica qual seja a necessidade de terceiros tomarem conhecimento de tal fato para se assim desejarem evitarem adquirir bens ou aceitá-los em garantia de pessoas jurídicas que se encontrem nessa situação fiscal haja vista a disposição do artigo 185 do ctn que estabelece serem presumidamente fraudulentas a alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo com débito inscrito em dívida ativa ademais com o fulcro no princípio da publicidade é direito de toda a sociedade ter conhecimento de forma clara e acessível aos valores que estão inscritos em dívida ativa bem como aos procedimentos que estão sendo adotados para recebimento dessas dívidas uma vez que isso representa dar conhecimento à população da destinação de recursos públicos ressaltamos finalmente que em âmbito federal a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional divulga uma lista de devedores na qual consta a relação de contribuintes inscritos em dívida ativa da União e do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço na condição de devedor principal corresponsável ou solidário nessa lista não estão incluídos os débitos parcelados garantidos ou com exigibilidade suspensa disciplina o tema a portaria PGFN nº 721 de 2012 apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1 com o fim de adequar a proposição à técnica legislativa e também com o objetivo de adequar a periodicidade da divulgação de dados bem como o conteúdo a ser divulgado à luz da legislação tributária estadual e federal em face do expulso concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 952 de 2019 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado substitutivo nº 1 dispõe sobre a publicidade das informações referentes às inscrições na dívida ativa da fazenda pública estadual à assembleia legislativa do estado de minas gerais de decreta artigo 1º a publicidade das informações referentes às inscrições na dívida ativa da fazenda pública estadual observado o disposto no artigo 198 parágrafo 3º inciso 2 da lei federal nº 5172 de 25 de outubro de 1966 será garantida mediante 1 a divulgação para o pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade com periodicidade mensal das seguintes informações a nome do contribuinte com débito inscrito em dívida ativa b situação e valor do débito c procedimentos adotados pelos órgãos da administração pública para recebimento dos créditos 2 o acesso às informações por meio do portal da transparência do estado de minas gerais artigo 2 essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o nosso parecer seu presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão encerra-se a discussão agora em votação o parecer senhoras deputadas deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto 991 do deputado antônio carlos arantes que autoriza o poder executivo a doar ao município de passos imóvel que especifica relator deputado Charles Santos a quem passamos a palavra para emitir o parecer senhor presidente também apresento um requerimento pois não baixando o projeto em diligência e solicitando que a proposição seja encaminhada primeiro à secretaria de estado de governo a fim de que informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada segundo a prefeitura municipal de passos para que se posicione sobre a doação pretendida e por fim ao autor para que apresente memorial descritivo referente ao imóvel a ser desmembrado com levantamento topográfico da área total segundo as normas da associação brasileira de normas técnicas a bnt este é o requerimento muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e deputadas e deputados de acordo com o requerimento permaneço como se encontram aprovado agora o projeto 1001 de autoria do deputado Braulio Brás que autoriza o poder executivo a doar ao município de Tabuleiro imóvel que especifica relator deputado Zé Reis consulto se vossa excelência está habilitado em condições senhor presidente uma palavra vossa excelência senhor presidente nos termos regimento interno requeiro que a proposição seja encaminhada a secretaria de governo para que informe a esta casa se o imóvel algum impedimento na transferência do domínio e a sua real e efetiva situação muito bem vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e deputadas e deputados de acordo com o requerimento permaneço como se encontram aprovado agora projeto de lei 1009 de autoria do governador Romeu Zema dispõe sobre funcionamento do sistema nacional de emprego SINE no estado institui fundo estadual de trabalho de Minas Gerais sou relator da matéria estou apto para emitir o parecer e faço da forma seguinte em cumprimento o disposto do artigo 173 parágrafo 2 do regimento interno o projeto 326 de autoria do deputado Celinho Cintrocel que dispõe sobre a instituição do fundo do trabalho da outras previdências foi anexado à proposição faço questão de citar esta deferência o projeto de lei visa instituir o fundo estadual do trabalho de Minas Gerais de natureza contábil com funções programáticas e de transferência legal observando o disposto da lei federal 13.667 17 de maio de 2018 da lei complementar 91 de 19 de janeiro cumpre-me nos relatar que no que diz respeito à instituição de fundos a matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual consoante o previsto no inciso 1 do artigo 24 da constituição da república que estabelece a competência concorrente para legislar sobre o direito financeiro por sua vez o estado de minas no exercício de sua competência legislativa suplementar em razão disposto do artigo 159 2 da constituição do estado editou a lei complementar 91 de 2016 que dispõe sobre a instituição a gestão e a extinção de fundos de âmbito estadual cabe então analisar se o projeto encontra-se de acordo com as disposições da lei complementar número 91 de 2006 nos termos do parágrafo único do artigo 2 da referida norma o projeto de lei relativa a criação de fundo será acompanhado de justificativa em seu interesse público e de demonstração e viabilidade técnica financeira segundo o governador na sua mensagem que acompanha o projeto a lei federal 13.667 de 17 de maio 18 que dispõe sobre o CINE em seus artigos 11 e 12 prevê que as despesas inerentes ao funcionamento do sistema serão custeadas pelo fundo de amparo ao trabalhador o FAT e que os entes federados que aderirem ao CINE deverão instituir fundos de trabalho próprios para financiamento e transferências de recursos em razão disto a aprovação desse projeto de lei é necessária para que o Estado possa receber recursos do FAT observe-se que a lei federal dispõe em seu artigo 11 que as despesas com organização implementação e manutenção e modernização e a gestão do CINE ocorrerão por conta dos seguintes recursos provenientes do FAT aportados pelas esferas do governo que aderirem ao CINE e outros que sejam destinados além disto o parágrafo único no mesmo artigo dispõe que a união e as esferas do governo que aderirem ao CINE poderão realizar operações externas de natureza financeira autorizadas pelo Senado Federal para captação de recursos direcionados aos respectivos fundos de trabalho o parágrafo primeiro do artigo 12 da citada lei federal dispõe que constitui condição para transferências automáticas dos recursos de que trata as esferas de governo que aderirem ao CINE a instituição e o funcionamento efetivo do primeiro conselho de trabalho emprego e rendas constituído de forma tripartite e partidária para representantes dos trabalhadores dos empregadores e do governo fundos de trabalho orientado e controlado pelo respectivo conselho de trabalho emprego e renda e plano de ações e serviços aprovados de forma estabelecida pelo conselho deliberativo do fundo de trabalho do trabalhador por isto está a princípio demonstrada a necessidade de interesse público para a criação de fundo bem como a viabilidade técnica e financeira registramos sim porém que contudo de tais manifestações será mais amplamente analisado na comissão de fiscalização financeira e um momento oportuno o artigo 2 da proposição por sua vez elenca os recursos que constituem o fundo entre eles podemos destacar os fundos provenientes do FAT nos termos do parágrafo 11 da lei federal 13.667 de 2018 como antes mencionado assim sendo o artigo terceiro do projeto dispõe sobre o objetivo do fundo tal dispositivo obedece ao disposto no inciso primeiro do artigo 4º da lei complementar 91 de 2006 segundo a qual a lei de instituição de fundo estabelecerá suas funções e seus respectivos objetivos o artigo 4º inciso 4º determina que a lei institui o fundo deverá prever seus beneficiários adiante o artigo 4º da proposta em exame estabelece que são beneficiários do FET MG os órgãos públicos estaduais e municipais e as entidades responsáveis pela execução nas ações da política estadual do trabalho emprego e renda nos termos da legislação vigente o artigo 5º da proposição dispõe que o Estado por meio do FET MG poderá efetuar repasses financeiros aos fundos de trabalho estabelecidos por municípios mediante transferências automáticas e fundo a fundo bem como outras instituições por meio de convênios ou instrumentos similares similares atendendo critérios e condições aprovados pelo CETER em relação aos outros municípios constitui condição para as transferências automáticas dos recursos citados à instituição e ao funcionamento efetivo de conselho de trabalho emprego e renda de composição tripartite e paritária entre trabalhadores empregados e governo aprovados pelo CETER na forma estabelecida no fundo do trabalho pela orientação do respectivo conselho do trabalho emprego e renda e plano de ações e serviços pelo CINE aprovado na forma estabelecida pelo conselho o artigo 11 da proposição e análise prevê que o FET-MG terá duração de 50 anos contados da data da publicação da lei podendo ser prorrogado o parágrafo único do citado artigo 11 dispõe que a hipótese de extinção o saldo apurado será destinado ao fundo de erradicação da miséria e o outro fundo que vier a substituir o FEM na ausência desse será absorvido pelo tesouro estadual ressalvados recursos decorrentes de transferência federal provenientes do FAT que deverão retornar a sua origem por essas razões estamos emitindo parecer pela constitucionalidade legalidade e juridicidade apresentando assim a emenda número 1 suprima-se ao artigo suprima-se o artigo 12 remunerando os demais este é o nosso parecer salvo o melhor juízo vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação o parecer senhoras senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado vamos chamar agora o projeto 1015 de autoria do governador Romeu Zema autoriza o poder executivo a realizar compensação de dívidas vencidas com crédito tributário nas hipóteses que os termos que especifica relator deputado Guilherme da Cunha a quem passamos a palavra para emitir o parecer excelência estabilitado só um minutinho seu presente perfeitamente então norma o comentário para emitir da CEMIC tem muita inteira nesse projeto é bom Com a palavra, V. Exª. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1015, de 2019. O projeto de lei nº 1015, de 2019, do governador do Estado, encaminhado por meio da mensagem nº 37, de 2019, autoriza o Poder Executivo a realizar compensação de dívidas vencidas com crédito tributário, nas hipóteses e termos que especificam. A proposição e análise têm por finalidade autorizar o Estado a realizar compensação com crédito tributário relativo ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ICMS, de responsabilidade dos próprios fornecedores, das dívidas de órgãos da administração pública direta, das fundações e de autarquias do Estado, vencidos até 30 de junho de 2019, decorrentes da aquisição de energia elétrica, serviços de telecomunicação, bem como combustível líquido ou gasoso, derivado ou não de petróleo. Na mensagem que justifica a proposição, o governador expõe que o projeto, que tem por finalidade autorização para referir a compensação, tem amparo no artigo 170 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, qual seja o Código Tributário Nacional. E prossegue. No contexto econômico delicado, o Estado pretende mitigar o risco de interrupção de serviços públicos essenciais e reduzir a incidência de encargos financeiros por atraso nos pagamentos dos fornecedores. O governador ressalta ainda que a proposição resguarda o percentual de repasse aos municípios nos termos constitucionalmente estabelecidos, bem como o do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Destacamos que a competência para legislar sobre direito tributário e financeiro, nos termos do artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, é concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Assim, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. O artigo 1º da proposição veicula autorização para o Poder Executivo realizar compensação entre crédito de ICMS de responsabilidade de fornecedores, de energia elétrica, serviços de telecomunicação e combustível e dívidas de órgão da Administração Pública Direta de Fundações e Autarquias do Estado, vencidas até 30 de junho de 2019. Há vedação de compensação de dívida da Administração Pública, cujo valor seja objeto de precatório ou de sentença judicial transitada em julgado, bem como, por outro lado, há vedação de compensação de crédito tributário de responsabilidade do fornecedor relativa ao adicional destinado ao Fundo de Erradicação da Miséria. O artigo 2º especifica a dívida e o crédito tributário passíveis de compensação. São eles, dívida reconhecida pela Administração Pública nos termos da legislação aplicável, independentemente do exercício financeiro a que se refira, e crédito tributário de responsabilidade do fornecedor relativo ao ICMS devido por suas próprias operações e aquele devido por substituição tributária, correspondente ao saldo do devedor vincendo. Ainda, a previsão de compensação relativa ao crédito tributário de responsabilidade do fornecedor relacionado ao ICMS devido por suas próprias operações, formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizado ou não sua cobrança, parcelado ou não, cujo fato gerador tenha ocorrido até 30 de abril de 2019. E no que se refere aos créditos tributários inscritos em dívida ativa e em fase de cobrança judicial, o fornecedor poderá solicitar que seja feita a compensação de uma parte do débito tributário que considere incontroversa, desde que garanta a execução do saldo remanescente e desde que haja concordância da Advocacia Geral do Estado. O parágrafo 4º do artigo 2º procura garantir que a compensação pretendida não prejudique o repasso dos montantes correspondentes à parcela de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, bem como a parcela do Estado destinada ao Fundeb, nos termos dos artigos 158, inciso 4, e 212 da Constituição Federal. O artigo 3º dispõe que a compensação de que trata a lei dependerá de requerimento do fornecedor, dirigido à Secretaria de Estado da Fazenda, nos termos e prazos previstos em regulamento, a qual caberá a consolidação do montante das dívidas do Estado com o fornecedor requerente para autorização da compensação. Na hipótese de utilização para compensação de ICMS vincendo, devido pelas operações próprias do fornecedor e aquele devido por ele a título de substituição tributária, os parágrafos 3º e 4º do artigo 3º dispõem que o valor total da dívida a ser compensado será parcelado entre 12 e 40 vezes, iniciando-se a compensação a partir do primeiro mês subsequente ao deferimento do requerimento e, além disso, não poderá alcançar o imposto devido após 31 de dezembro de 2022. Conforme o parágrafo 5º do artigo 3º, ficam remetidos para regulamentos os procedimentos decorrentes da compensação relativos à liquidação da despesa correspondente à dívida de administração pública, bem como relativos à forma de registro, escrituração e cumprimento às obrigações tributárias principal e acessórias. O artigo 4º da proposição contém norma que reflete o princípio da publicidade, na medida em que dispõe sobre divulgação semestral pelo Poder Executivo, no portal da transparência, de relatório referente às dívidas e aos créditos tributários compensados, contendo a listagem das dívidas compensadas, os valores de ICMS compensados e a previsão para a liquidação da dívida. O artigo 9º, igualmente, se relaciona ao princípio da publicidade, uma vez que dispõe que o Poder Executivo, em até 90 dias da publicação da lei, encaminhará a esta Casa e ao Tribunal de Contas do Estado, bem como fará publicar no Diário Oficial do Estado e no portal da transparência, a relação consolidada das dívidas líquidas e certas com os fornecedores dos bens e serviços previstos nos incisos do artigo 1º, bem como divulgará de forma clara e destacada, nos mesmos locais, a relação consolidada e detalhada dos débitos dessas empresas inscritos em dívida ativa. O artigo 5º dispõe que o relatório de gestão fiscal, de que trata os artigos 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conterá o quantitativo da dívida compensada pelos créditos tributários e incêndios com suas respectivas origens. O artigo 6º traz algumas condicionantes para que o fornecedor efetue a compensação de que trata a lei, quais sejam as relativas à dívida, ao crédito tributário e à compensação propriamente dita. Em relação à dívida, a compensação fica condicionada por parte de fornecedor à renúncia aos acréscimos de qualquer natureza, em relação ao valor original do débito do Estado e incidentes em razão do inadimplemento do pagamento, tais como juros, mora, penalidade, correção monetária, previstos em lei, edital, contrato ou similares, salvo se se tratar de compensação de dívida com crédito tributário inscrito em dívida ativa, não objeto de parcelamento em curso. Em relação à dívida, há ainda necessidade de renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais de cobrança do montante total ou parcial da dívida. A desistência de ações ou recursos judiciais e a desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo, em relação a quaisquer aspectos da dívida, inclusive sobre seu montante, acréscimos ou inadimplência do Estado. A renúncia ao ressarcimento de custos judiciais e despesas processuais já pagas e a desistência pelo advogado do fornecedor de cobrança ao Estado de eventuais honorários de sucumbência. Em relação ao crédito tributário, a compensação fica condicionada por parte do fornecedor, a renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais, questionando o crédito tributário, a desistência de ações judiciais ou embargos à execução fiscal e a desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo. A desistência pelo advogado do jeito passivo da cobrança do Estado de eventuais honorários e ao pagamento das custas e das despesas processuais e dos honorários advocatícios. A compensação propriamente dita fica condicionada a renúncia ao direito sobre o qual se fundariam as ações judiciais e sobre quaisquer matérias a elas relativas. Além disso, a compensação implica a quitação irrestrita e irrevogável do fornecedor em relação à obrigação do Estado. O artigo 8º dispõe que fica vedada a interrupção de determinados serviços públicos e os artigos 10 e 11 trazem prazo de regulamentação e de vigência da lei. O artigo 170 do CTN dispõe que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincentos, o sujeito passivo contra a fazenda pública. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a compensação, que é a modalidade distintiva do crédito tributário, conforme o artigo 156, inciso 2 do CTN, surge quando o direito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, o credor e devedor do erário, sendo indispensável para a sua concretização a autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincentos, o contribuinte com a fazenda pública, nos termos já citados, o artigo 170 do CTN. O SCJ também já se pronunciou sobre a não aplicabilidade do sistema adotado pelo Código Civil. Segundo a melhor doutrina, o legislador pode estabelecer condições e limites para a compensação, restringindo os créditos compensáveis, os tributos passíveis de serem instintos por compensação e os percentuais compensáveis em cada competência, observados os princípios constitucionais. Observa-se que a proposição veicula a autorização legislativa e define os créditos e débitos objetos de compensação. Além disso, estabelece as condições para a citada compensação, as quais o credor do Estado pode aderir. Caso contrário, pode optar pela repetição do indébito tributário. Mas ainda estão definidos os créditos e a dívida passíveis de compensação nos limites previstos no artigo 170 do CTN. Há ainda dispositivos que regulam o procedimento da compensação, bem como as condicionantes para adesão à mesma. Além disso, a proposição busca dar concreção ao princípio da publicidade, bem como busca observância à lei de responsabilidade fiscal. Destacamos o importante dispositivo da proposição que o objetivo é asseverar que a compensação pretendida não prejudicará o repasso dos montantes correspondentes aos CMS dos municípios, bem como a parcela do Estado destinada ao Fundeb. O referido dispositivo guarda a obediência aos comandos constitucionais contidos, respectivamente, nos artigos 158, inciso 4 e 212 da Constituição Federal, bem como o artigo 150 da Constituição do Estado. As comissões de médio poderão avaliar mais detidamente questões tais como procedimento de compensação, as normas atinentes à lei de responsabilidade fiscal e as leis financeiras e orçamentárias por venturas aplicáveis à espécie, bem como a repercussão do dispositivo do projeto que prevê que o fornecedor deverá, regra geral, a fim de efetuar a compensação pretendida pela proposição, renunciar aos acréscimos de qualquer natureza em relação ao valor original do débito do Estado, incidentes em razão do inadimplemento no pagamento, tais como juros, mora, penalidade, correção monetária, previsto em lei de tal contrato ou similares. Por fim, apresentamos a emenda nº 1 ao final, a fim de suprimir o artigo 8º da proposição, uma vez que alheio ao conteúdo do projeto de lei. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1015, de 2019, com a emenda nº 1 a seguir redigida. Emenda nº 1 suprima-se o artigo 8º, renumerando-se os demais. Isso é o nosso parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar o parecer em discussão. Presidente, eu solicito vista ao projeto para melhor estudo e aprofundar melhor o projeto apresentado aqui pelo nobre colega. É regimental. Concedido, vista a Vossa Excelência. Vamos chamar agora o projeto de lei 1016, de autoria do governador Romeu Zema, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis, que especifica e dá outras providências. Relator dos deputados, Zé Reis. Consulte-se, Vossa Excelência, está habilitada a emitir o parecer. Prazo regimental, Sr. Presidente. Perfeitamente. Pela ordem, Sr. Presidente. Ah, um minutinho, perdão. Sr. Presidente, eu quero cumprimentá-lo pelo trabalho que Vossa Excelência realiza à frente dessa comissão. Quero cumprimentar os demais membros dessa comissão, as colegas deputadas, os colegas deputados. O motivo da minha visita aqui nesta manhã na comissão é para fazer uma emenda ao projeto de lei 1016, de 2019, suprimindo do anexo os imóveis de número 32 e 33. A justificativa, Sr. Presidente, caras deputadas e deputados, os imóveis de número 32 e 33, objetos de alienação, são de grande interesse para a Universidade UENG, de Frutal, inclusive configurando a área denominada Floresta Escola, nas margens do Rio Grande, a principal bacia hidrográfica no município de Frutal, onde está situada a unidade acadêmica. Com elevado potencial estratégico de estudos em fitossociologia, qualidade de água, fauna, sedimentos, geomorfologia, perda de solo, climatologia, biogeografia, ecologia aquática e terrestre, espécies aquáticas invasoras, aquicultura, educação ambiental, dentre outros. Sr. Presidente, eu estive na semana passada com a comissão de administração na cidade de Frutal para tratar dos imóveis da extinta Hidroex, que está hoje dentro da Universidade Estadual de Minas Gerais. Nós temos que ter todo um zelo e cuidado, porque eu sinto um grande prejuízo para aquela cidade. Vossa Excelência conhece bem aquele município e tudo o que aconteceu em decorrência desse projeto, que, infelizmente, até o momento foi mal sucedido. Nós devemos à população de Frutal, devemos ao povo de Minas, pelo menos a possibilidade de se implantar alguma coisa que, de fato, possa fortalecer a questão ambiental, fortalecer a educação. Nós sabemos que a UENG está lá sem a menor condição, então, isso precisa ser muito bem debatido. O orçamento da Universidade Estadual de Minas Gerais é uma afronta à educação universitária. A UENG, hoje, eu não sei como sobrevive, Sr. Presidente, e ainda formando, fazendo uma formação com custo baixíssimo e uma formação de qualidade. Mas eu estou vendo o momento que a Universidade Estadual de Minas Gerais vai fechar as portas. Então, eu peço aqui, através dessa emenda, a retirada dessa venda, porque nós precisamos dar o devido direcionamento à Universidade Estadual de Minas Gerais, que lá nós podemos ter um grande projeto de nível internacional, Sr. Presidente, caros colegas deputados. Era isso que eu tinha para colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, V. Exª. Em primeiro lugar, o relator pediu prazo regimental para emitir o parecer. Em segundo lugar, a presidência gostaria muito de agradecer a honrosa presença de V. Exª, acompanhando os trabalhos dessa comissão. Parabenizar o trabalho que V. Exª tem feito, que praticamente é de notória essa dedicação ímpar que V. Exª tem tratado as matérias da região de V. Exª com tanto afinco, com tanta responsabilidade, que realmente tem admirado a todos nós. Então, a presença de V. Exª nesse quadro de parlamentares enriquece, com certeza, todos nós. Quanto às emendas propostas por V. Exª, sugerimos que V. Exª formalize a tempo e modo para que possa, com certeza, nesta comissão e outras comissões, ser analisadas de forma tranquila pelos fundamentos que V. Exª aqui expôs. Sei do seu trabalho, sua participação em Frutal, que esteve há poucos dias, e sabemos, com certeza, a importância das reivindicações. E o relator da matéria, deputado Zé Reis, vai, com certeza, analisar em momento oportuno. Então, diante do exposto, a matéria está com o próprio relator que solicitou o prazo regimental para emitir o parecer. Então, muito obrigado. Dão Rosa, a presença de V. Exª. Assim sendo, vamos buscar o primeiro projeto, que é a PEC, que foi invertida de pauta, que é a PEC do deputado Cristiano Silveira, PEC nº 26, altera a redação dos artigos 199 e 212 da Constituição do Estado. Relator, deputado Zé Reis, consulte se V. Exª está habilitado para emitir o parecer. Em condições, Sr. Presidente. Mas antes, Sr. Presidente, eu gostaria de requerer de V. Exª a suspensão por alguns minutos e chamar as demais emendas só para ver se conclamamos se é possível sincronizar em um parecer único, se de fato houver outras emendas de demais pares apresentado. Perfeitamente. Vamos suspender, então, por cinco minutos. Em decorrência de 6 de 2019, acrescenta parágrafos aos artigos 199 e 212 da Constituição do Estado. Publicada no Diário Legislativo, no 11 de abril de 2019, a proposição foi distribuída a esta comissão para receber o parecer nos termos do artigo 201, inciso 1º do Regimento Interno. A proposição em epígrafo pretende, em síntese, acrescentar parágrafos ao artigo 199 e 212 da Constituição Estadual, de modo a proibir a retenção ou a restrição ao repasse ou emprego dos recursos atribuídos, respectivamente, às universidades estaduais, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, sob pena de crime de responsabilidade. Segundo a justificativa, a proposta apresentada considera o atual momento crítico e as entidades a enfrentam, sendo privadas de recursos suficientes e a falta de repassos constitucionais pelo Executivo, impossibilitando a execução de suas funções. Sob o ponto de vista da propositura, a proposta da emenda compatibiliza-se com o disposto do inciso 1, artigo 64 da Constituição do Estado. Além disso, a matéria constante na proposta não foi rejeitada ou a vida por prejudicada na sessão legislativa vigente, atendendo, assim, o disposto do parágrafo 5º, artigo 64 da Constituição do Estado. Entretanto, é imperioso abordar alguns aspectos à proposta apresentada, se não vejamos. A imputação pelo Estado de crime de responsabilidade na hipótese de retenção ou restrição ao repasse ou emprego de recursos constitucionais atribuídos às universidades estaduais e à FAP-MIG invade a competência privativa da União para legislar sobre o direito penal nos termos do inciso 1, artigo 22 da Constituição da República. A esse respeito, inclusive, é o teor da súmula vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal, a decisão dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. As consequências da não aplicação dos mínimos constitucionais em educação podem ser rejeição das contas pelo Tribunal de Contas, inigibilidade do chefe do Executivo e secretários, intervenção federal do Estado ou intervenção estadual no município e suspensão de transferências voluntárias. Já no que diz respeito à alteração específica do artigo 199 da Constituição do Estado, cumpre destacar que ela faz referência ao dispositivo declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 247, ou seja, norma inconstitucional estadual que destina parte das receitas orçamentárias à entidade de ensino. Desta feita, viola a reserva de iniciativa do chefe de Executivo para propor lei orçamentária à norma que disponha diretamente sobre a vinculação ou a destinação específica de receita orçamentária, conforme preconiza o artigo 165-3 da Constituição. Desta forma, considerando os vícios da proposta anteriormente demonstrado, bem como o fato de o orçamento ser peça autorizativa, apresentamos o substitutivo número 1, com o intuito de garantir o repasse à Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, à Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, de dotações orçamentárias suficientes para a operacionalização, a manutenção e sua expansão, com fundamento nos dispositivos contidos nas diretrizes e bases da educação nacional na Lei 9.394-96. e no Plano Estadual de Educação, PE, Instituto pela Lei 23.197, de 2018. A Lei 9.394, em seu artigo 69, parágrafo 5, assegura o repasse mensal dos recursos destinados à educação, de que trata o artigo 212 da Constituição Federal, aos órgãos responsáveis pelo setor de cada ente federado, à medida que forem arrecadados. Por sua vez, o artigo 10 da Lei 23.197, que institui o Plano Estadual de Educação, estabelece que o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais do Estado assegurarão a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do PEE, a fim de viabilizar sua execução. Portanto, a proposta de substitutivo ora apresentada alça ao textos da Constituição Mineira garantias, já expressas em normas jurídicas distintas, de sustentabilidade econômica das políticas setoriais de educação a cargo das instituições competentes, entre as quais se incluir as universidades mantidas pelo poder público estadual. Entendemos essa medida pode contribuir para conferir maior consistência e perenidade da política de educação superior do Estado. Conclusão. Em face ao exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade a proposta de emenda à Constituição 26 de 2019 na forma de substituto número 1 a seguir apresentada. Substitutivo número 1, acrescento o parágrafo 5º do artigo 199 da Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º Fica acrescentado o artigo 199 da Constituição do Estado no seguinte, parágrafo 5º No plano plurianual da ação governamental e na lei orçamentária anual serão asseguradas dotações orçamentárias suficientes para a operacionalização, a manutenção e a expansão da Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, e da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, em conformidade com os dispostos no Plano Estadual de Educação e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Artigo 2º Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. É o que temos para o momento, seu presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Guilherme. Eu havia apresentado, seu presidente, uma emenda para a supressão da parte que previa a imposição de crime de responsabilidade dentre as normas da proposta de emenda à Constituição, mas a emenda foi absolutamente absorvida pelo parecer que eu faço questão de destacar. Foi brilhante, foi muito técnico, objetivo e conciso. Então, deixo de solicitar a apreciação da emenda e parabenizo o relator pelo brilhante trabalho realizado. muito bem, vamos colocar agora em votação. Senhoras e deputadas, senhores e deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passaremos agora à segunda fase de discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Temos o projeto de lei 590 de autoria do deputado Gustavo Aladades, que dá a denominação à estrada que liga o município de Bom Jesus do Amparo e o do município de Nova União. Relatora e deputada Celise Laviola com a palavra. Consulta estabilitada. Sim, presidente. Muito obrigado. O projeto de lei 599-2015 tem por finalidade da denominação de prefeito Raimundo dos Santos Mota a estrada que liga o município de Bom Jesus do Amparo ao município de Nova União. Com relação à análise jurídica, ressalta-se que as matérias que só podem ser regulamentadas pela União estão elencadas no artigo 22 da Constituição da República. As que são reguladas pelo município estão previstas no artigo 30. No Estado-membro cabe, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 25, tratar das matérias que não se enquadram no campo prurativo da União ou do município. À luz desses dispositivos, a denominação de prédios de próprios públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado-membro. Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais enviou nota técnica jurídica número 250 da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, CETOP, informando que, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DERMG, o segmento é um trecho municipal delegado a esse departamento apenas para execução de obras do programa Caminhos de Minas. Portanto, a rodovia em questão pertence ao patrimônio municipal, não integrando a malha rodoviária estadual e, por consequência, não cabe ao Estado dar-lhe denominação. A par dessas constatações, a proposição em apreço dispõe sobre bem que refoge a competência do Estado, pelo que possui vício intransponível e não pode prosperar nesta casa. Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 599-2015. Esse é o parecer, presidente? Vamos colocar em votação o requer... Em discussão o parecer. Vamos, claro, temos. Senhoras e deputadas, senhores e deputados, agora em votação, que estiveram de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos colocar o projeto de lei 9.964, deputado Tito Torres, declarado de utilidade pública, processo amigo da criança. Relator, deputado Zé Reis, consulta estabilitada, emitiu o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Nos termos de regimentos internos, senhor presidente, baixo indiligência, a fim de que a proposição, ora sobre a citada, seja encaminhada ao deputado autor, Tito Torres, para que solicite ao presidente da entidade a alteração do artigo 50 de seu estatuto, a fim de destinar o patrimônio remanescente em caso de solução, ou entidades afins não econômicas, conforme previsto no Código Civil. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhores deputados, senhoras e deputadas, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. chamaremos agora o projeto do 985 do deputado Cássio Soares, que declara de utilidade pública o Instituto de Saúde Piratipetinga, Rio do Peixe Branco, com sede no município de Pirapetinga. Relator, deputado Zé Reis. Consulte-se, vossa excelência, estabilitado. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Projeto de lei número 985 de 2019, de autoria do deputado Cássio Soares, que visa declarar de utilidade pública o Instituto de Saúde de Piratipetinga, Rio do Peixe Branco, ISAP, com sede no município de Piratipetinga. O projeto de lei, senhor presidente, que visa declarar em entidade os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado, previsto na lei de 1972, de 1998. Pelo exame da documentação que institui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelos exercícios e suas funções. Notas C. Que, no Estatuto Constitutivo da Instituição, o artigo 6º, parágrafo único, veda a remuneração dos seus diretores, conselheiros e associados. E o artigo 24, parágrafo único, determina que a hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à entidade congênera com finalidade semelhante situada no município de Pirapitinga. Assim, não há óbice na tramitação da matéria, porém, apresentamos a emenda nº 1 ao final deste parecer, dando nova redação ao artigo 1º do projeto. Desta forma, aduzimos e concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 985 de 2019, conforme emenda nº 1 a seguir apresentada. Dá-se o artigo 1º da seguinte redação. Artigo 1º. Fica declarada utilidade pública ao Instituto de Saúde de Pirapitinga, Rio do Peixe Branco, ISAP, com sede no município de Pirapitinga. É o que temos, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação. Senhora deputada, senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora sim, a presidência fez uma alteração aqui, involuntariamente. Vamos chamar ao projeto 979. O deputado doutor Jean Freire declara de utilidade pública e ação comunitária Aredó, no município de Medina. Relator, deputado Zé Reis, com a palavra para emitir o parecer. Na mesma forma, senhor presidente, com fincas no artigo 301 do regimento interno, requer de vossa excelência que seja encaminhada a proposição ao autor para que o mesmo providencie junto ao presidente da entidade cópia do estatuto constitutivo com a comprovação do seu registro em cartório de registro civil de pessoas jurídicas em obediência ao inciso 1 do artigo 1º da lei 12.972 de 98, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública de entes privados sem fins lucrativos. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhoras e deputados, senhores e deputados, de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Encerrando a nossa pauta, temos agora terceira fase, requerimento terceira fase, requerimento dos deputados que compõem esta comissão, para que possam requerer, vossa excelência, informações ao presidente dessa casa, os temas que serão enfatizados, a prestação de informações sobre a apresentação de gestão do secretário do Estado e do governo, relativo ao segundo quadrimestre de 2019, no destinamento do artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação à seguinte. Finanças públicas, lei Candir, finanças, leis, execução orçamentária, e estamos aqui analisando todo o requerimento que será encaminhado ao presidente. Minas fiscaliza conforme determinação. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhores deputados e deputadas, de acordo com o requerimento, quanto às informações que serão feitas à Secretaria de Estado e ao governo, permaneça como se encontram, aprovado o requerimento. passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreendendo discussão e pareceres. Concedo a palavra ao irúcio ao deputado Charles Sanz. Senhor presidente, eu preciso aproveitar esse momento, essa oportunidade, e comunicar aqui às deputadas e deputados, aos amigos e amigas que nos acompanham também pela web, pelo site da Assembleia. Nós estamos lançando aqui na casa a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Automutilação, Depressão e Suicídio. São temas, são pautas importantes. Nós temos percebido nos últimos dias, não sei se por conta de maior divulgação da mídia, dos telejornais, um crescimento, um índice muito grande em vários segmentos, de suicídio, enfim, entre os jovens, um número crescente de automutilação. É um assunto que nos preocupa. E, enquanto cidadãos, e especialmente agora, como pessoas públicas, nós não podemos passar de largo, não podemos ficar na arquibancada assistindo essa tragédia no nosso Estado e o que vem acontecendo também no Brasil. Então, movidos por esse sentimento de coragem, três deputados assinaram à frente, a deputada Celise Laviola, o deputado professor Clayton e eu, mas eu quero estender o convite aqui aos demais parlamentares, porque é o tipo de situação que não está lá na TV, não está no bairro distante ou na cidade distante, muitas vezes está ao nosso lado. Pessoas que estão passando por isso, com tais pensamentos, decididos até a se matarem e, às vezes, estão ao nosso lado. Nós precisamos trazer esse debate para a Assembleia, por isso eu quero desde já anunciar que no dia 25 desse mês, que inclusive é o setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio, nós faremos uma audiência pública em parceria com a Comissão de Saúde, às 10 horas da manhã, no auditório José Alencar, e será transmitido, mas eu quero convidar aqueles que tiveram interesse de participarem conosco, traremos autoridades no assunto, pessoas que vão falar a respeito, e acredito que o ápice dessa audiência pública será a participação de pessoas que passaram pela situação e superaram. Nós teremos diversos depoimentos, pessoas que superaram, que venceram esse momento difícil da vida. E, dessa forma, a Assembleia quer trazer à sociedade para debater o assunto e fazermos aqui, senhor presidente, nobres pares, o que for preciso, o que for possível fazer. Uma coisa eu sei, deputado Guilherme, calados nós não podemos ficar diante desse espetáculo terrível que temos acompanhado e vivenciado diariamente em relação à automutilação, suicídio e depressão. Então, reforço aqui, dia 25 de setembro, às 10 da manhã, audiência pública da Frente Parlamentar de Enfrentamento, Automutilação, Depressão e Suicídio. Muito obrigado. Uma palavra à deputada coautora do requerimento, deputada Celise também. Eu gostaria de dizer da importância dessa iniciativa da Frente Parlamentar e cumprimentar o colega, deputado Charles, quando surgiu, então, essa ideia. Eu quero dizer que o assunto é tão importante que está sendo debatido pela Unale, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos, em que compreende todas as assembleias dos estados, membros, e, então, a Unale vem fazendo essa discussão, eu passei e compartilhei essa experiência com o deputado Charles, de forma que o assunto hoje é realmente de uma importância muito grande. Nós não podemos deixar tomar um rumo sem que tenhamos aqui, na Casa do Povo, dos representantes do povo, uma posição firme de apoio ao combate à automutilação, ao suicídio e à depressão. É o mal do século, nós precisamos entrar com tudo para defendermos, prevenirmos esse tipo de atitude de problemas de saúde. Isso é muito importante. Então, é uma iniciativa louvável e eu gostaria que todos os colegas pudessem participar conosco e contribuir também, partilhar, deputado Charles, experiências sobre isso. Muito obrigada. Deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a brilhante iniciativa dos colegas Celise Laviola, Charles Santos e também professor Clayton, que não está presente, mas é coautor dessa frente parlamentar, e dizer que o sucesso da atuação dos senhores, senhoras, dos senhores é de fundamental importância para que a gente possa trazer à luz um tema tão relevante, mas tão negligenciado, não apenas em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. E, com isso, a gente ajudar a combater o que hoje é quase uma tragédia humana. Várias e várias pessoas que sofrem muitas vezes em silêncio, sofrem desassistidas e que poderão ter a devida atenção a partir da atuação dessa frente parlamentar. Parabéns, faço votos de muito sucesso e fico na torcida de ver importantes resultados para ajudar a população mineira. Muito bem. Deputado Zé Reis, para a sua manifestação. Quero aqui parabenizar o deputado Charles, a deputada Celise pela brilhante iniciativa de colocar o dedo na ferida de uma tragédia humana que vivemos dia a dia. Conte com a minha participação nessa frente, conte com o nosso gabinete, conte com o nosso trabalho de conscientização. Afinal de contas, os dados já demonstram pela Organização Mundial da Saúde que até previsão que ainda 2021, 2022, ultrapassaremos, atingiremos mais de 50% da população com a doença do mal da alma. Dentre elas, uma das principais causas do suicídio, enfim. E foi o que muito bem disse a sua colocação. Às vezes achamos que o problema está longe, está lá no bairro distante, está em outra cidade, ou em outro estado, e muitas vezes o problema está tão perto que a gente não consegue ver, está tão do lado do que às vezes não consegue ver. Parabéns pela iniciativa, conte com o meu endosso e meu encampamento nessa frente parlamentar. Parabéns mais uma vez. Muito bem, eu também gostaria de compartilhar também da manifestação dos autores, deputado Charles, deputado Celise, deputado professor Creiton, de trazer esse debate para a casa. Nós estamos acompanhando com tanta tristeza, hoje, cada dia, temos mais um aumento significativo em todos os setores, cidade pequena, grande, e hoje está tomando conta da sociedade. Eu acho que nós poderemos, sim, deputado Charles, deputado Celise, ter um papel importantíssimo para fazer aqui um trabalho preventivo do diálogo, da discussão de propostas, inserir também a sociedade, a família, os municípios, as igrejas, com princípios norteadores, para orientar, para dar um momento importante, uma fala. Nós temos acompanhado tantas pessoas que têm dado opiniões, dando pareceres, conselhos. Eu acho que chegou a hora que o parlamento também terá esse compromisso. Então, eu quero também assinar essa frente, dizer que a nossa Constituição de Justiça aqui estará inteiramente à disposição na elaboração de projetos, o que for necessário para combater, com certeza, esse momento tão difícil e preocupante para todos nós. Contem conosco. Antes de encerrar, eu gostaria mais uma vez de reiterar a honrosa presença de vossas excelências no próximo dia 16, às 14 horas. Foi daqui da nossa comissão que surgiu a ideia de comemorarmos os 30 anos de nossa Constituição. Passou tempo, nós falamos isso em fevereiro, março, que a Assembleia não poderia deixar também de estar, inclusive, comemorando os 30 anos dessa Constituição tão importante. Muitas vezes temos tantas PECs aqui, mas tudo ocorreu há 30 anos. Lembrando também da participação muito efetiva do nosso querido deputado Bonifácio Mourão, que foi o relator da PEC, que estará aqui conosco, acompanhado também com o senador Anastasia e tantos outros debatedores. Então, eu gostaria muito mesmo, e é uma questão de importância, porque todos nós somos autores. Esta audiência, esse debate será no plenário maior. Eu faço muita questão da presença de vossas excelências comigo, porque todos nós somos autores. Nós vamos estar ouvindo, participando ativamente, teremos aí o grande público de juízes, de magistrados, alunos, professores, inclusive a classe política, que com certeza estará aqui. Então, eu quero renovar e contar muito com a presença de vossas excelências e também pedir o apoio, mais uma vez, que vossas excelências possam também manifestar aos seus prefeitos, aos seus vereadores, aos alunos, às universidades, a importância desse debate que teremos aqui na segunda-feira. Como somos autores desse requerimento, desse debate, nós temos essa responsabilidade de trazer realmente aí grandes personalidades para conhecer um pouco da nossa Constituição e os temas que estarão discutidos e abordados aqui pelos nossos debatedores. Então, além de contar com rosa a presença de vossa excelência, também o empenho de cada gabinete, também encaminhando os convites por telefone, por e-mail, como a gente está fazendo. Então, mais uma vez, eu faço esse muito empenho para que tenhamos um grande debate comemorativo aos 30 anos da nossa Constituição. Aliás, numa proposta nascida aqui por esta comissão, que veio enriquecer com certeza o Parlamento. Muito obrigado, quero agradecer. Assim sendo, mais uma vez, cumprida a finalidade da nossa reunião, quero agradecer a presença, convocando as senhoras e deputadas, senhores deputados, para a próxima reunião ordinária de terça-feira. Ficando assim, encerrados os nossos trabalhos, determinando a lavratura da ata e com a presença de todos. Muito obrigado. Boa tarde. 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 Boa tarde.